Muito boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos agora para você chegando o nosso Conexão Invadida nesse dia 22 de novembro de 2020. Prazer grande ter você aqui conosco, uma boa semana para todos aí que estão e vão chegar, né, nos assistindo aí. Falando aqui com você, agora eu acho que não resta dúvidas para ninguém, o jornalista Flávio Azevedo e a professora Mel Cardoso. E hoje nós temos aí três pautas principais, né, para conversar com você, ou pós-eleições, vamos fazer uma leitura dos resultados, né, vamos falar um pouquinho aí do esporte, eu estou muito feliz com mais uma realização aí do nosso convention, virou aqui de Rio Bonito, né, apoiando o Voo livre, eu passei meu fim de semana todo lá na Serra do Cavalo Russo, acompanhando esse detalhe, já já eu trago informações para os amigos, né. Tem coisa bacana ao longo dessa semana também, na quarta e na sexta-feira, vamos falar sobre esses eventos que acontecerão aqui, vamos discutir também a questão do aumento aí do salário de prefeito, vereadores, secretários, né, é uma reação, é um efeito cascata, né, gente, diga-se de passagem, se aumentam esses salários, aumentam de todo mundo que vem ali naquela hierarquia dos cargos comissionados, né, e tal. E o mais engraçado, né, para você que está me acompanhando e de repente está assim, é, 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 apavorado com essa notícia, eu recebi vários telefonemos durante a semana dizendo assim, Flávio, o cargo comissionado é atingido, é, é, é alcançado por esse, por esse aumento? Falei, cara, é um efeito cascata, é alcançado sim. E aí o sujeito do outro lado falava assim, então vou ficar quieto, porque eu tô na expectativa de receber um negócio no governo que vem, então eu vou ficar calado. eu falei, cara, é melhor eu ir fazer trilha, sabia? Então são esses nossos assuntos, a história do do lockdown aí, que foi decretado pelo meu amigo Nadel, também a gente vai ter que falar disso, não tem jeito, né? Mel, boa noite para você, seja bem-vindo e boa noite a todos os amigos que estão aí nos prestigiando, sejam muito bem-vindos e compartilhem o nosso vídeo, né? Mel, para quem achava que a gente ia subir depois das eleições, aqui estamos nós, né? Boa noite, Flávio, boa noite, pessoal, estamos aqui, cá estamos nós, que promessa é dívida, ainda que se nós tivéssemos ganhado, a gente também estaria aqui, enfim, sejam todos bem-vindos, compartilhe a nossa live, convide os amigos, fale com quem você conhece, que a gente tá aqui para a gente debater, construir, pensar a cidade, enfim, vamos continuar o nosso trabalho, que nós iniciamos em março, né? Com muita alegria, a gente vai continuar falando sobre a nossa cidade, amando a nossa cidade, contribuindo com aquilo que a gente pode, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente ainda vai aprender, ainda a gente aprende muito com as perguntas de vocês, a gente debate, a gente discorda, a gente concorda. A gente aqui, praticamente, é uma família que o Conexão Invadida adoro estar aqui com vocês, sejam todos bem-vindos e vamos para nossas pautas de hoje, que o nosso tempo tá curto, a gente começou um pouquinho atrasado, que a gente teve, claro, teve um final de semana aí conturbado, né? Assim, muita, estava em seu jardim, veio pra cá, e aí a gente tem pouquinho tempo, pra gente também não acabar muito tarde, né? A gente estipulou, acho que acabar umas nove horas, nove dez, então pra gente não acabar muito tarde, vamos entrar na nossa pauta aí, sejam todos bem-vindos, um beijo pra vocês, estamos um pouquinho mais descansados das eleições, né? E a gente vai continuar o nosso trabalho, queria muito aproveitar esse início pra agradecer todos os votos que eu tive, eu fiquei muito honrada, foram 1.312 votos, mas todos eles conquistados com muita raça, muito esforço, muito projeto, foi uma campanha propositiva, uma campanha limpa, uma campanha feita com muita decência, respeitosa, eu tenho muito orgulho da campanha que nós fizemos, eu e a minha equipe, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz com o resultado, porque, na verdade, nossa proposta inicial era que a gente pudesse falar das nossas propostas e inclui o povo nos projetos. E como, da nossa perspectiva desde o início, era elevar o nível da campanha, eu acho que o meu objetivo foi muito bem atingido, a gente conseguiu fazer uma campanha que a gente teve poucas fake news, ou quase nenhuma, pouquíssimas, né? Aqueles jornalzinhos, aqueles memes, aquelas coisas horrorosas que a gente já teve em campanhas anteriores, a gente não teve nessa campanha, ou muito pouco, né? A gente teve uma campanha muito mais propositiva, muito mais de propostas, muito mais de projeto, né? Uma campanha, assim, onde nós tivemos, inclusive, os ex, né? Tanto a ex-prefeita Solange, quanto o nosso prefeito, onde eu canto, também jogaram limpo, vídeos, propostas, campanha na rua, enfim, eu achei, assim, no saldo total, falando logo, dando início a essa pegada das eleições, Flávia, eu achei uma campanha, eu não participei, assim, ativamente das campanhas dos anos anteriores, mas o que a gente via de fora era uma coisa muito feia, uma coisa muito negativa, pejorativa, inclusive que fazia com que as pessoas de bem não quisessem participar, expor, expor a sua família. E quando eu me decidi, né, ser candidata, que eu conversei com a minha família, o meu receio, assim, é que surgissem boatos, surgissem coisas negativas, que pudessem ferir a minha família, os meus filhos, que são pequenos, enfim. E ao decorrer da campanha, né, que foi uma campanha atípica, né, com pandemia nas redes sociais, a gente foi vendo que, de fato, a gente conseguiu subir um pouco, né, o nível da campanha, eu fico muito feliz com isso, eu tenho certeza, e aí, modéstia à parte, né, eu tenho certeza que eu contribuí muito com essa mudança que as urnas de Rio Bonito conquistaram no último domingo, com a eleição de Peixe, aproveito para parabenizar o nosso prefeito eleito, acho que ele tem uma equipe também que trabalhou muito bem, o Aécio também, né, que ficou em quarto lugar depois dos ex-prefeitos, né, do prefeito, da ex-prefeita, com uma boa votação, uma campanha também limpa, uma campanha com um grupo pequeno, com poucos recursos, enfim. Eu acho que a gente conseguiu fazer com que o eleitor de Rio Bonito entendesse que já tinha, que existia em cada um de nós, eu cheguei a falar isso no meu último vídeo, um sentimento que eu vi em toda Rio Bonito, né, eu praticamente fui a todos os bairros, que era um sentimento de chega, de basta, de adeus, ninguém mais queria uma continuidade, então, assim, a gente conseguiu com o nosso discurso de mudança, embora muitos falassem que os novos, né, as candidaturas novas iam pulverizar os votos e acabar favorecendo os dois grandes nomes políticos, e aí eu também queria enfatizar de como a pandemia atrapalhou, né, os novos nomes, porque o Mandiocão e o Solange, eles têm memória política, né, eles têm, é, o que é memória política? Você olha para a cidade, você tem alguma coisa que foi feita por um ou por outro, as pessoas têm noção de que existem essas pessoas políticas e que elas são candidatas? No nosso caso, muita gente mal sequer tinha ouvido falar do nosso nome, às vezes eu chegava na casa, batia na casa, você ouve falar do Mel Cardoso? Ah, já ouvi falar, ah, glória a Deus! E aí a gente acabava fazendo uma festa com a pessoa, porque muita gente nem conhecia, então, quando a gente chegava na casa de alguém lá no interior, e a pessoa falava assim, já ouvi falar, ah, glória a Deus! A gente fazia uma festa, porque, na verdade, era um desafio muito grande a gente ter pouco tempo, né, na campanha, para a gente percorrer um município imenso, mas eu acho que de tudo, mesmo não vencendo nas urnas, é assim, eu sou outra pessoa, né, o que eu vi, o que a gente pôde presenciar na cidade, o que a gente conheceu de pessoas, o que eu vi nos bairros, de quanto a nossa cidade está abandonada, de quanto nossos cidadãos estão cansados, se sentindo órfãos, né, é muito trabalho que o peixe vai ter, né, é muito trabalho que nós cidadãos vamos ter para que a gente evite que a nossa cidade volte a ter um estado de letargia, de hibernação que a gente teve durante 28 anos, acho que a gente precisa protagonizar essa nova legislatura, né, novo prefeito com mais protagonismo, o cidadão tem que exercer essa... a gente tem que colocar na cabeça do cidadão que nós somos os patrones, eles nos servem, eles estão ali representando, eles servem ao município, nós somos os patrones e nós precisamos estar atentos para que a gente possa decidir questões importantes que vão ser decididas a partir de 2021 e que são fundamentais à nossa participação e, como eu disse, algumas pessoas têm me chamado de oportunista, de não sei o quê, por conta de algumas questões que eu tenho colocado nas redes sociais, eu não estou esquentando a minha cabeça, quem me conhece sabe, e eu já disse aqui no Conexão que ganhando ou perdendo, eu iria continuar o meu trabalho, eu voltei de Marte, convicta da minha função social, da minha posição social, da minha voz, da minha liderança, eu sei que eu usei uma liderança sobre vários grupos, sobre várias pessoas, então, e liderança não é uma coisa que você impõe, não é uma coisa que você conta, não é uma coisa que você exige das pessoas, liderança é uma coisa que você tem de comissão e que você consegue atrair outras pessoas para aquilo que você defende, para a causa que você defende, eu sei que eu exerço essa liderança em algumas pessoas, sou muito grata por isso, não sou soberba com isso, sei do meu papel social e sei que posso, como cidadã, liderar um grupo que vai tornar a cidade mais ativa, mais consciente, mais proativa, mais propositiva, e é isso que eu estou comprometida, é com isso que eu estou comprometida e é com isso que eu vou trabalhar, agora que eu já estou trabalhando, mas a partir de 2021, com muito mais protagonismo, então, assim, um resumo do que eu vi da campanha é isso. Beleza, é isso, então, parabéns, Mel, pela... Você também, querido, parabéns, Mel, pela sua campanha, pelo seu trabalho. Aliás, eu acho que esse grupo de pessoas que participou das eleições, e alguns que já vinham participando, me ajudam bastante nesse processo de ativismo político, e aí eu acabo percebendo que eu já posso ficar mais tranquilo em agir mais como jornalista do que como ativista. Quando as novas lideranças vão aparecendo, etc., no início você acaba meio que puxando a carruagem, você se sente meio solitário nisso, essa ideia de puxar a carruagem é para ver se despertam outras pessoas, e ao longo de 15 anos de comunicação social, eu acho que a gente conseguiu despertar algumas pessoas. E aí eu tenho recebido muito comentário de rapaz, você não tem comentário, está ausente, que não sei o quê e tal. Minha gente, eu vou me dedicar a ser exclusivamente jornalista, ouvindo as lideranças e noticiando os fatos. isso causa menos estresse, menos aborrecimento, você arruma menos inimigos, e penso que a gente já deu uma contribuição importante nesses 15 anos de atividade. Mas eu quero aproveitar aqui, antes de falar sobre os próximos temas, mandar aqui um abraço para a rapaziada que está prestigiando a gente, faça aqui, vamos lá, além da minha amiga, tem aqui a Vanelli, que está acompanhando a gente, Neide Celeste, passa aqui o meu amigo Gonçalo José, lá de Tanguá, a Manuela Borges, minha amiga Euseni Machada, Marinete, Lúbia, meu amigo Robson Werneck, que eu tive o prazer de conhecer hoje, ele deixando aí seu comentário também, ele é da área lá de Boa Esperança, encontrei o Robson, Robson sempre um entusiasta lá da Serra Mariquere, e do voo livre que acontece por lá, e hoje ele estava lá, e a primeira etapa do circuito Coelhos, que homenageou o Alpine Coelho, que é um piloto que já faleceu, inclusive voando, aliás, voando não, pousando. A história do Alpine é muito curiosa, porque o acidente que... foi na hora que ele estava pousando, e aí se acidentou no pouso e acabou falecendo, foi o Alpine que foi homenageado nessa primeira etapa. Minha eterna chefe de enfermagem, Maria Odília, sua mãe está passando por aí também, um beijo grande para ela, minha amiga Letícia Alfradique Ayres Bittencourt, que tem nome de ministra do STF, eu fico sempre com ela, está aqui também dando seu boa noite, minha amiga Georgina, grande abraço para você, Georgina, nossa parceira de filhas, e a galera que vai aqui, a Edilane Alexandrina, tem uma galera deixando aqui seus comentários, muito obrigado aí, Carla Passos, essa figura que nos acompanha junto com tanta gente, sempre aqui, um abraço para o Jair aí, viu, Carla, sucesso para vocês, Lourdes dos Anjos, seja bem-vinda a você também, grande abraço, quem mais que passa aqui, pessoal, deixa eu olhar aqui, Aécio Rocha, abraço grande para você também, meu amigo, muito obrigado, Lourdes Cláudio dos Santos Bastos, e a minha amiga Letícia Boutinho, uma galera que vai passando por aí, muito obrigado a todos vocês, pela audiência, pelo carinho, e nós possamos colher as lições dessa campanha de 2020 e levá-las para 2022 e levá-las para 2024, aquilo que foi positivo que aconteceu, que foi negativo, que se coloque no retrovisor, apenas como referência para aprendermos a não repetir os erros, eu escrevi até sobre isso na última semana da campanha, é uma metáfora que eu gosto muito, quem fala sobre isso ao Mário Sérgio Cortella, que ele fala que o parabris é muito maior do que o retrovisor que tem dentro, porque o parabris indica a direção e o retrovisor indica apenas a referência, isso significa que o passado não pode ser perdido de vista, porque nós temos ensinamentos no passado, mas o que importa realmente é o maior vidro que está diante de nós, o maior espelho que é a direção, então estamos aí com quatro anos de uma nova gestão, diante de nós e que vamos torcer, vamos torcer e vamos dar tempo para que as pessoas consigam fazer. Na live que eu fiz na quarta-feira com o Anderson Barreto, alguém, acho que foi minha amiga Lucie, que até comentou, ah, Flávio, que coisa interessante, você falando em tolerância para dar tempo, e aí eu falei, não, vamos dar tempo ao peixe, como eu daria tempo para o Aécio, para a Mel, para o Rogério, para a Daniela, se tivessem sido eleitos, porque são pessoas que nunca sentaram na cadeira de chefes do Poder Executivo. Agora, desculpa, a mãe de Ocão e Solange não tem que se dar tempo para esse pessoal, porque eles sabem governar de costas, porque estão acostumados com aquele ambiente ali, 28 anos, não é, gente? Mas aqueles que já conhecem mais essa grampeagem têm um lastro muito maior. Tem grupo formado, tem cabos eleitorais dentro das fileiras dos funcionários públicos para poder ajudá-los, tem uma série de questões que favorecem. E o Peixe, Aécio, Mel Cardoso ou qualquer outro novato que chegasse lá teriam que construir toda essa estrutura que esse pessoal já tem. É importante a gente ressaltar essa questão aí também. Em relação à Câmara de Vereadores, acho que é importante a gente comentar, desculpa, galera, mas eu não vejo renovação na Câmara, como dizem, acho que a gente trocou os nomes. Se a gente fizer aqui uma escala do primeiro ao décimo primeiro eleito, nós vamos ver duas práticas, três práticas que todos utilizaram para conseguir angariar os seus votos, mas assim, quem fez uma campanha apostando na ruptura e novas perspectivas, acabou ficando de fora. Foram eleitos o pessoal do favor, o pessoal que comprou e o pessoal que prometeu. Essa é a básica do negócio. E os novos que chegaram, eu não percebo ninguém assim com um perfil combativo, não percebo ninguém com um perfil de... Como é que eu vou dizer? Um perfil de enfrentamento diante dos problemas que aconteçam, né? Todo mundo tem aquela vibe ali do paz e amor, do isso para lá, né? Não, não vamos falar nada não porque vai gerar... O perfil, gente, eu não estou criticando aqui ninguém, nem estou aqui colocando defeito nos caras. Está fazendo aqui uma leitura de perfil, né? E os perfis que eu vejo dos seis novos vereadores que chegaram, todos eles gente boa, acredito que todos eles interessadíssimos em fazer alguma coisa pelo município, mas o perfil que eles têm não é um perfil de enfrentamento, é um perfil mais de... De turma do deixa disso, né? Eu não sei até quando, até onde isso é bom, né? Nós precisávamos de alguns perfis desses de enfrentamento, de dar uma apimentada no negócio durante uma discussão, né? De defender uma bandeira. De usar a tribuna. Exatamente. Então, é isso, galera. A leitura que eu faço é isso aqui no Achuro de Perdedor, é uma análise, né? Então, basicamente, a minha leitura das eleições é essa. Acho que nós tivemos, assim, uma mudança na questão do poder executivo, mas essa mudança que muito se almejou para o poder executivo, ela não foi reproduzida em votos para o poder legislativo, mais ou menos como aconteceu na campanha de presidente da República, né? Porque gostando você ou não do Bolsonaro, as pessoas votaram no Bolsonaro numa ideia de fazer uma mudança, né? Mas já para o poder legislativo, deputados, senadores, nós não vimos essa vontade de mudar, né? Muita gente votou no Paulo. 60% de mudança no Congresso, no Senado, foi o mesmo que a gente observa nas câmaras. A gente tem uma mudança sempre que fica em torno de 55%, 60%. E, assim, e a mudança, geralmente, Melissa, quando acontece, ela não é lá uma grande mudança, ela é simplesmente uma troca de nomes, né? É bom a gente destacar bem isso, né? Uma troca de nomes, né? As pessoas acham que trocar o nome é a mesma coisa que mudar, que romper, que... Não, não é. Não é. Você troca de nomes, mas ali o entremeio ali da questão política continua. Só para a gente poder fazer aqui uma reflexão sobre essas questões todas aí que nós estamos abordando aqui sobre o cenário político. Aliás, Melissa e amigos que estão nos acompanhando, a impressão que eu tenho é que, apesar de nós estarmos apenas uma semana das eleições, parece que elas já estão muito distantes, né? Porque o que aconteceu durante a semana de eventos, de discussões, né? Colocou a pauta do pós-eleições lá atrás, né? Entre eles, o principal assunto talvez é essa questão do aumento aí dos salários, né? De prefeito, vice, vereadores, secretários, né? E, é claro, que tem o efeito cascata que atinge todos os cargos, os demais cargos, né? Em comissão, etc., etc., da administração pública municipal. Você quer falar, Melissa? Ou você quer que eu já apresente aqui o meu parecer... Não, fala você, porque eu já falei já uns 10 minutos aqui para a gente ouvir um pouquinho você. Já entrando nesse assunto, se você quiser acrescentar alguma coisa da eleição municipal, fica à vontade. Eu acho que da eleição municipal faltou falar mesmo da Câmara. Eu acho que a Câmara, uma Câmara... Talvez a gente não tenha muito avanço no sentido de... de perspectiva, de conhecimento. eu acho que é importante também, uma coisa que eu fiquei muito intrigada, assim, com a revolta do povo, com a não entrada do vaguinho carteiro, eu acho que é carteiro, né? Que ele foi o segundo mais votado e não entrou. Uma coisa, o grande público não que vê, acompanha as eleições como uma torcida, né? Eu acho que campanha é muito emoção, é o quanto você consegue fazer com que as pessoas, né? Se conectem com você na emoção, é pouco razão, né? É tão pouco razão que você vê que os projetos ficam todos... As pessoas não querem nem saber, né? Se fosse mais racional, talvez a gente tivesse um avanço melhor. É muito emoção, é muita ligação, é muito parentesco, é muito amigo, é muito favor. Isso está muito no campo ainda do emocional, né? Mas o público, né? A sociedade, os cidadãos terem essa postura é muito natural. Por quê? Porque a grande maioria do eleitorado brasileiro não sabe como acontecem as eleições. Não sabe os trâmites, a burocracia, as regras, as leis, enfim. Infelizmente, no nosso país, a gente ainda não tem candidaturas avulsas. O que são candidaturas avulsas? Candidaturas que a pessoa não precisa estar filiada a um partido para ela ser candidata. No nosso país, a pessoa precisa estar no partido. A nossa democracia, ela é partidária. Logo, se ela é uma democracia partidária, a gente precisa compreender que é um jogo coletivo. É igual você jogar futebol. Quando você joga futebol, você tem 11 pessoas. Você tem lá o goleiro, você tem quem é zagueiro, você tem quem é lateral direito, lateral esquerdo, você sabe quem é o meio de campo, sabe quem é o atacante. se tem a sua função. Quando você está num partido político, e você tem o treinador, quando você está no partido político, o treinador, que é o presidente do partido, ele organiza a equipe sabendo quem vai ser o zagueiro, sabendo quem vai ser lá o cabeça de ar, que é aquele cara que vai puxar voto. Ele sabe quem é. Só que aí, numa candidatura, num corpo de legisladores, num grupo de candidatos, que a gente chama de legenda, a pessoa precisa compreender que ela está jogando, é como se ela estivesse fazendo uma corrida de bastões. Não tem aquela corrida de revezamento de bastão? O cara larga primeiro 100 metros, ele passa o bastão, larga mais 100 metros. Não adianta o cara chegar em primeiro lugar sem o bastão que ele recebeu do corredor anterior. O que nós vimos nessa eleição são muitas legendas com um ou dois puxadores de voto e o restante pouquíssimos votos, 80, 90, 100 votos. O que isso é importante a gente compreender? Porque para eleger um é preciso ter o quociente, que é o mínimo de votos na legenda para eleger um candidato, que é 10% dos votos válidos na eleição. Então, se apurou, Rio Bonito teve 30 mil votos válidos, 10% é 3 mil votos. Então, aqueles 17, ou aqueles 15, ou aqueles 10, enfim, a quantidade da legenda tem que ter esse mínimo de votos. Eu estou explicando bem pausadamente para as pessoas compreenderem que o vaguinho não foi injustiçado. Essa é a regra do jogo. Se essa regra está errada, a gente precisa construir uma outra regra e nas próximas eleições o sul vai mudar um pouquinho, mas essa é a regra do jogo que ele está jogando em 2020. Então, ele tinha que olhar. Ele é o primeiro, ele era o cara que estava aqui, que seria o pico dos 100 metros finais. O cara que dá o pico, que corre para caramba, a gente deixa sempre para o final. Ele é o cara que vai chegar em primeiro, mas ele olhou para trás e ele não conseguiu compreender que ele podia chegar em primeiro, mas se ele não chegasse junto, ele não ganharia. Legenda partidária é um jogo que se joga de maneira coletiva. E aí você olha para um Dudu que se elegeu com 300 e poucos votos porque ele teve uma legenda onde as pessoas, onde se escolheu o time mais ou menos equilibrado para jogar junto, avançar em pelotão. Aí você tem um cara que se elege com 300 votos e você tem um de 1.300 que não se elege. Por quê? Porque não soube jogar a regra do jogo. Então, muitas pessoas me perguntaram isso. Estou aproveitando para explicar aqui no nosso programa que o nosso programa é bem educativo. Ele tem essa função também, né, Flávio? A gente explicar para as pessoas que as pessoas entendam que até num jogo de... Num campinho de barro, dois chinelos são... É o gol. É uma regra básica para você entrar na política, para você ser candidato a vereador, para você entrar num partido político, você precisa entender, primeiro, quem é o técnico, se o técnico, né, ele entende daquela lógica, né, de fazer um... de montar o time. Se o time for montado baseado em que foi para jogar para o fulano, foi para jogar para ciclano, foi para jogar para os 17, que era no máximo de candidatos que a gente poderia ter para a legenda. Tudo isso, o sujeito, quando vai se criar no partido, quando ele conversa com o técnico, que é o presidente do partido, ele precisa compreender em que time que ele está jogando, ou quanto que ele precisa atingir de voto, ou se ele tem muito voto, e ele precisa olhar para aqueles que não têm voto e fazer com que aquelas pessoas também lutem pelos seus votos porque é um jogo que se joga junto. é aquela imagem da corrida de bastões, dos 4 por 100, que é você passa o bastão, você pode disparar na frente, o cara pode chegar no último, mas se ele tiver com um bastãozinho na mão e você chegar na frente, sem bastão não adianta nada. Compreendam, eleição, partido político é um jogo que se joga em conjunto, é um jogo coletivo, ainda não temos jogos individuais nas nossas eleições, nem municipal e nem estadual e federal. Se eles tivessem compreendido isso, talvez pudessem vir um pouquinho mais para trás e levar o bloco todo, seria muito mais viável chegar um pouquinho depois com todo mundo do que chegar lá na frente e ter essa frustração, que deve ser uma frustração, eu não estou tirando mérito da frustração do vaguinho, tá gente? Eu compreendo perfeitamente que ele deve ter se sentido muito mal de ter tido essa quantidade de votos e ficar como suplente, mas entendam que na verdade ou ele não sabia a regra do jogo ou ele não foi informado da regra do jogo. Se sabia, ele deveria ter entendido, compreendido o que ele estava jogando no time para entender que era preciso então jogar talvez com aquele xadrez que ele tinha ali de uma maneira mais coletiva. entendam, legenda de candidatos a vereador é uma legenda coletiva. Então, entendendo essa parte que eu acho que acaba ficando um sentimento de frustração, mas é um sentimento de frustração para ele, mas que é o jogo, é a regra do jogo. A regra do jogo é a regra do jogo. Quando ele aceitou registrar a candidatura dele nessas regras, ele deveria ter compreendido toda a lógica do negócio para... Quem entende a lógica do negócio se elege com 300 votos. Entendem? É justo? Não a gente está falando de justiça, a gente está falando de regra. Quando a gente entra num jogo cuja regra já está estabelecida, não cabe a mim saber dizer se ela é justa ou não. Se eu me ofereço para entrar naquele jogo, eu estou respeitando aquelas regras, eu estou aceitando aquelas regras, eu assinei aquelas regras, aceitando aquelas regras. Então, o que eu disser depois, eu não sabia, eu não vi, eu não li, eu não conhecia. Você assinou e aceitou as regras do jogo. Manda um abraço para o Vaguinho, tenho certeza que ele ficou muito chateado, mas tenho certeza também que foi um aprendizado para ele. Que eleição, como a democracia, é um jogo coletivo. Então, a gente precisa compreender isso de uma maneira mais ampla. No sentido dessa questão do aumento, duas coisas que eu queria pontuar. A primeira delas é que é a partir de janeiro de 2021. Então, pega a nova... Deixa eu só fazer uma ponderação aqui de você entrar na questão do aumento, só para dar uma explicação importante. Ótima a sua explicação, sobretudo essa alegoria do 4% do atletismo, do bastãozinho. Isso é excelente. explicar o seguinte para as pessoas. Eu encontrei várias pessoas dizendo assim, Flávio, não vou votar em você porque você é do partido de Humberto e eu não quero votar em você para não somar votos para o Humberto. Eu quero dizer para quem vota em mim o seguinte, vocês sempre votarão em mim estando num partido com um puxador de votos. Eu não vou entrar nunca, eu não entro nunca, num partido que não tem um puxador de votos. porque na minha concepção você precisa ter um cabeça de chave, você precisa ter um cara que puxe votos. Você entra no centroavante, você tem tanto centroavante. Automaticamente eu fico pensando na segunda vaga que foi o que aconteceu no partido do Neném, por exemplo. Entrou o Neném, que é o vereador de mandato já, com seus 1.200 votos, 1.300 votos, e na soma geral entrou o Alex, o segundo, o Alex da Guarda entrou no mesmo partido e o Alex teve voto. Mas eu não quero arriscar entrar num partido, geralmente quando chega faltando um ano para as eleições, geralmente nós somos procurados, não, nós estamos fazendo um partidinho aqui com todo mundo que tem 300 votos, eu não confio nessa conta. O Dudu deu sorte. Eu sempre, eu sempre comentei com as pessoas, acho que a nominata do Peixe lá não vai fazer vereador, não vai fazer legenda. Eu sempre tive essa opinião, errei nessa previsão. Mas acertei quando eu falei que o partido de Menem certamente faria um 2, porque eu vi lá muitos candidatos que tinham a possibilidade de ter muitos votos, o Alex, o Carlos Guarda que acabou ficando de fora, o Carlos Guarda, por exemplo, foi determinante para que o Alex fosse eleito. Agora, eu, vocês nunca me verão numa nominata de partido que não tenha um vereador de mandato nele, alguém que puxe votos, independente de quem seja. e aí, vai mais uma polêmica que eu vou dizer, eu não vejo diferença dos 11 vereadores ou dos 10, eu não vejo diferença. Eu vou fazer a conta, vou olhar e aonde eu achar mais interessante, eu entro. Não quero saber quais são as práticas do puxador de votos, não estou nem um pouco preocupado com isso, porque estou preocupado com a minha eleição. Então, eu encontrei muito essas pessoas falando, rapaz, você vai somar votos para um derra. eu fatalmente somaria votos para alguém. Na hora de escolher entrar num partido, eu não ligo muito para essa questão de ideologia, acho que em cidade pequena isso não funciona, eu faço a conta ali de quantos votos que o vereador de mandato vai ter e não, vou aqui nesse, faço a minha escolha, quem quiser discordar, beleza, mas é assim, nunca vou entrar num partido que não tenha um puxador de votos. Entraria num partido que tem o Carlos Guarda e o Vaguinho Carteiro, porque já provaram que são puxadores de votos, embora não tenham mandato, embora eles não tenham mandato, já provaram por conta dos resultados que são puxadores de votos. Mas acontece exatamente um efeito contrário. Na próxima eleição, Vaguinho e Carlos Guarda vão ter dificuldade de arrumar um partido. Isso que eu ia falar, ninguém vai querer. Vaguinho, Carlos Guarda vão ter dificuldade de arrumar um partido que ele vai falar assim, o cara teve mil e tal na outra, o cara teve 800 votos na outra. Não, não queremos esse cara que não vão fazer um partidinho com todo mundo de 300. Caso eu seja candidato novamente nas próximas eleições... Não vai ter isso, Flávio, não vai ter partidinho. Vai acabar esses partidinhos pequenos nas eleições de 2024. Só vai ter partido que tem eleitos no Congresso Nacional. É verdade. Então, PTC, PMB, PMN, esses partidos pequenininhos que não ele... Vai sumir todo mundo. Das eleições municipais vão sumir, com certeza. Não, mas acontece... Então, sabe o que vai acontecer? Vai ser ótimo, vai fazer todo mundo grandão, vai ter que fazer prévia para vereador. E aí, prévia para vereador vai ser isso, vai ser uma eleição dentro da eleição, vai ser ótimo. Vai ficar um dos melhores que a gente escolheu. Mas, quando eu falo partidinho, que é geralmente o que os caciques políticos quando começam a montar as siglas partidárias falam, quando ele diz partidinho não é partido sem expressão. Eles falam partidinho porque é todo mundo ali na média de 300, 400 votos. A palavra partidinho significa estou com um partidinho aqui no esquema. O partido pode ser até o PMDB, que é um dos monstros, um dos grandes partidos do país. Mas aí você coloca ali todo mundo de 300, 400 votos, o cara fala estou com um partidinho aqui, partidinho que ele quer dizer é que tem possibilidade. Olha, estou abrindo mão de todo e qualquer, sempre, sempre, na próxima eleição, se eu for candidato a vereador de novo, eu estarei com um dos 11 vereadores eleitos como puxador de eu tenho essa estratégia comigo e não abro mão dela. Eu sou igual o Luiz Felipe Escolar, eu sou temoso. Eu não quero arriscar uma eleição. Eu acho que o Dudu, que foi eleito com 352 votos, foi extremamente, além de, talvez, ele nem saiba ver tanto jogo como você falou, Melissa, acho que foi uma questão de sorte, realmente. Penso que foi uma questão de sorte. E agora, depois do resultado, falar assim, ah, se eu soubesse, eu ia lá. Pô, agora não dá. Assim como o Vaguinho, o Vaguinho Carteiro, que teve 1.100 e alguns votos, se tivesse no PSDB, que era uma sigla que também estava alinhada ao prefeito Mandiocão, ele teria entrado no lugar do Xeroca, que acabou entrando com 700 e poucos votos. Ou se ele estivesse lá no partido de Marlene, ele teria entrado na vaga de Marlene. Então, parece que a galera ali de Mandiocão, não sei se foi Rony, não sei quem é que foi que montou ali a sigla, não soube costurar ali, não sei o que aconteceu. Exatamente, é o técnico, é o técnico que não sabe, é o técnico. É isso. Nesse caso aí, Melissa, não é nem o técnico, é o coordenador de seleções, porque ele tinha três partidos, ele tinha o Cidadania de Marlene, ele tinha o PSDB, que estava Claudinho em Xeroca, e ele tinha o 77 Solidariedade, que nitidamente o cabeça de chave ali era o Duardinho Soares. E aí, segundo as informações de bastidor, o que se falou para o Vaguinho é que ele deveria continuar no 77 porque o Duardinho Soares seria o vice de Mandiocão. Gente, desculpa, o Duardinho Soares ser o vice de Mandiocão seria a maior burrice da história, que nitidamente o prefeito Mandiocão não faz um governo que merecesse ser reeleito, qualquer pessoa mais lúcida pode saber isso, e era muito nítido que o Duardinho Soares venceria as eleições muito por conta do lugar que ele ocupou para poder fazer a sua campanha e alastrar o seu nome nessa pegada. E aí eu queria fazer uma outra correção importante aqui. Eu estou vendo algumas pessoas jogando pedra aí no Duardinho, porque o Duardinho trabalhava na Central de Regulação da Saúde, e através dos favores e gentilezas que ele fazia ali, ele acabou tendo um lastro muito grande entre as pessoas e atribui-se a ele, a essa função, os muitos votos que ele recebeu. Bom, eu quero dizer para os senhores que estão me acompanhando, eu acho que vocês vieram de Marte num foguete depois do de Melissa, porque essa função que o Duardinho desempenhou sempre teve alguém candidato a alguma coisa ocupando essa função. Eu vi Matheus Neto ocupando essa função, eu vi o Sando Santana ocupando essa função, eu já vi a Marlene ocupando essa função, e agora só na época, na hora do Duardinho, que estão achando estranho, o Marquinhos da Obra, que era um outro candidato importante, um outro nome forte também do prefeito Mandiocão, trabalhava ali numa alça de mira importante ali, num fronte importante da Secretaria de Obras, exatamente para ter esse lastro na hora de distribuir o serviço público municipal, e esse serviço público municipal em determinados segmentos, ele é sempre utilizado como favor, e o objetivo de você botar o candidato a vereador é exatamente esse, o cara fica ali exatamente para isso, para fazer a campanha. O meu amigo Vaguinho, que teve lá mil e cento e poucos votos, esteve lá no Loyola, comandando ali algumas questões ali, eu vi um depoimento da doutora Vera, um depoimento importante da doutora Vera, que é médica da rede municipal, e ela dizendo que as pessoas que chegavam lá no consultório delas, chegavam dizendo textualmente que não, estou aqui porque o Vaguinho me encaixou, estou aqui porque o Vaguinho arrumou aqui para mim e tal. E aí, mais uma vez, eu peço a compreensão dos senhores e a maturidade para entender que eu não estou fazendo nenhuma crítica aqui, não estou querendo esculachar ninguém, a gente está simplesmente descortinando uma situação e mostrando para você como é que as coisas acontecem. Então, nós temos pessoas que, embora elas não tenham o mandato, a força do mandato, o poderio financeiro que o mandato permite, elas estão em determinados pontos nevrálgicos da administração pública, oferecendo serviços que são nossos direitos, mas eles acabam sendo oferecidos como favor, que acabam sendo determinantes para o resultado das eleições. Agora, não vamos culpar Vaguinho, Marquinho da Obra, o Júnior Samu, que era lá do Samu, o Eduardinho Soares lá na central de reculação, porque, gente, isso sempre aconteceu. Não vem para cá posar de que não sabia disso, não, porque muito provavelmente no governo que vai se iniciar do prefeito Leandro Neto, do Peixe, é muito provável que pessoas ali da sua confiança e que ele tem lá uma certa perspectiva em relação a essas pessoas para 2024, elas sejam colocadas em pontos também. Gente, isso sempre aconteceu. Então, se nós vamos reagir a esse tipo de comportamento, a reação tem que ser agora, e não depois das eleições que os resultados chegam, porque desde que o mundo é mundo, esses pontos de entrega de serviços públicos, eles são colocados, são entregues a determinados personagens para isso, para o cara poder tocar a campanha dele ali, se mostrar simpático e prestativo a uma sociedade que é carente de serviço público e que precisa, de repente, recorrer a alguém. O Vaguinho e o Eduardo Soares, além de serem figuras muito simpáticas, eles tinham ali uma ferramenta importante nas mãos. Vocês vão lembrar que eu operei vesícula recentemente e a minha vesícula só foi possível ser operada por conta de uma atuação importante do Eduardo Soares. Ele que ajeitou para mim exames e tal, esse negócio todo, e ele fazia isso com muita simpatia, com muita elegância, com muita atenção. Gente, ir mexer com saúde, dar voto, tá? Esse palavróleo que eu e Melissa ficamos fazendo aqui todo domingo, isso não dá voto, não. Isso você só ganha a antipatia das pessoas. O que dá voto embora a nossa pegada aqui seja pedagógica, é uma plantinha que nós estamos aqui plantando para germinar daqui 200 anos, aquela história da Tâmara, a gente faz isso com muita consciência, mas isso não dá voto. O que dá voto é você distribuir dinheiro ou distribuir favor. Isso dá voto imediato nas próximas eleições. Você tem que atender seis, sete, oito mil pessoas durante algum tempo e dez por cento disso retorna em votos, né? O cara atendeu oito mil pessoas, ele vai ter mil e duzentos votos, vai ter mil votos, né? Ainda depende do grau de simpatia do sujeito, né? Se for um sujeito meio antipático que nem eu, talvez nem isso. Tem que atender vinte mil para ter seiscentos, né? Tem essas questões. Eu acho que a gente precisa, além de amadurecer um monte de coisa, a gente precisa amadurecer essa compreensão do funcionamento da máquina pública, da escalação de pessoas que trabalham no setor, para a gente depois não ficar dando uma de desentendido, dando uma de desavisado. Se bem, beleza, eu acho que não adianta a gente falar isso que eu estou falando aqui, porque quando você dá essas explicações mostrando como as coisas funcionam, as pessoas ficam com mais antipatia do que você do que gratas por aprenderem como funciona, né? Existe lá um... Essa galera está toda amarrada dentro da caverna de Platão, né? E quando alguém vem soltar, a turma que está amarrada, os caras ficam putos e matam você, como aconteceu lá no mito da caverna de Platão, né? Mas eu insisto, né? A gente que está com o nariz um pouco mais do lado de fora da caverna, acho que a gente tem que gritar para dentro, alô, pessoal, tem água, tem luz, tem verde aqui fora, não precisa ficar na penumbra aí dentro. Eu sinceramente espero que as pessoas que estiverem ouvindo o que eu estou dizendo aqui não entendam isso aqui como um recalque, não entendam isso aqui como uma crítica ao pessoal que está lá. Nós estamos apresentando aqui o retrato de uma conjuntura que não é dessa administração que está se encerrando, é dessa, é da anterior, é da anterior, da anterior, da anterior. Sempre nós tivemos nesses pontos importantes da administração pública, municipal, figuras que ali foram colocadas para alavancar suas campanhas, seja na saúde, seja na educação, seja na obra, seja na promoção social, você sempre vai ter pessoas ali que vão ter a oportunidade de se candidatar. Isso acontece há muito tempo. não adianta ninguém ficar ofendido porque todo mundo sabe disso, não adianta ninguém falar assim, mas já viu o que o Flávio está dizendo? Gente, sem essa, pelo amor de Deus, todos nós sabemos. E isso tem um impacto determinante nas eleições e penso, Melissa, inclusive, que isso acaba sendo meio que uma fraude porque o que você tem para oferecer além do seu plano de governo, do seu discurso bonito de uma campanha limpa, bacana e etc. O que eu tenho para oferecer? Então, a gente fica assim, você tem que disputar com os caras que têm grana para colocar, gente que gasta 300, 400 mil numa eleição só na reta final de eleições e você tem do outro lado essa moçada que tem um lastro de distribuição de favores. E aí, cara, como é que ganha isso? E quando me perguntam por que você teve 200 votos, é muito por conta disso. Se você pegar ali a galera que tem entre 400 e 200 votos ali na faixa que eu estou, você percebe nitidamente que a galera que trabalha no voto ideológico, que trabalha naquele voto do vão de gerar expectativa, sem oferecimento de nada. É essa a leitura que eu faço e acho que as pessoas precisam começar a fazer essa leitura também para entender como que as coisas funcionam. se você quiser acrescentar, Melissa, mais alguma coisa, fala aí ou se não, você pode partir direto para o aumento. Eu acho que isso tem muito a ver com a estrutura do sistema, foi feito o sistema, foi feito, melhorou muito, mas falta muito melhorar ainda e aí você vê que não houve nenhum tipo de empenho do governo, nem de Solange, nem de Mandeocão para acabar com isso, que é o sistema do ConectaSUS, que aí você elimina essas alfândegas eleitoreiras. Ficou bom, alfândegas eleitoreiras. Quando você tem no posto de saúde um médico que vai fazer na hora ali o agendamento e ele vai abrir a regulação ali mesmo, no prontuário eletrônico, isso é de graça para o município, é de graça, o ConectaSUS existe desde 2011, já está na quarta chamada de município, município de Rio Bonito, infelizmente, mais um ano ficou de fora, não apresentou projeto, é de graça, banda larga de internet para todos os postos de saúde, 16 mil postos de saúde existem no Brasil, Rio Bonito poderia ter esse tipo de serviço gratuitamente, é um serviço gratuito, é um volume morto de receita do governo federal que eles empregaram nessa proposta do ConectaSUS, do prontuário eletrônico, de regulação nos postos de saúde, a ideia é a atenção básica, é a falta de interesse, porque há um interesse em manter essa estrutura, por isso que eu tenho muita expectativa com o governo de Peixe, porque inclusive ele colocou isso no projeto dele, que era você dar conectividade aos postos de saúde, quando isso vai sair do papel, porque isso é um marco, se a cidade tem uma sangria que é eleitoreira nessa questão de agendamento, de cirurgias eletivas e tudo isso, e existe um caminho para você fazer a estrutura e acabar com essa sangria, o caminho é essa ConectaSUS, é a conectividade feita no posto de saúde pelo médico, o médico que vai com a senha dele de médico fazer o agendamento, então assim, você pulveriza, não fica uma única pessoa, você vai ter os médicos nos postos de saúde pulverizando esse agendamento e eu acho que isso já é um grande caminho para a gente eliminar 60, 70% dessa máquina, essa alfândega eleitoreira que a gente tem, eu tenho muita expectativa, a gente vai ficar em cima, porque o prefeito eleito falou que ia fazer, então estava escrito no projeto, acredito que ele vai ter equipe para escrever projeto, que basta escrever o projeto para poder saber, sabendo também que a gente sabe, que o brasileiro dá jeitinho para tudo, a gente dá jeitinho para tudo, mas se você tiver um atendimento que comporte a todos, com serenidade que comporte a todos, não fique ninguém na fila de espera, você já inibe que a pessoa dependa de alguém, se ela já sabe que ela vai ser atendida de atal, ela não vai depender de ninguém para aquilo chegar na mão de ninguém, vai lá, volta, e a gente comunitária pega o exame, leva para a regulação, demora meses, aí não dá, volta de novo, e aí essa morosidade é que acaba fazendo com que a pessoa na necessidade busque o gatilho, né? Se ela já vai sair dali com tudo agendado, com tudo marcado, sem precisar, sabendo, sem precisar desses atalhos todos, eu acho que a gente já vai avançar muito em relação a isso, eu acho que isso é um grande, isso é uma grande ruptura, se peixe tiver coragem para fazer isso, eu acho que vai ser muito bacana, eu acho que vai ser fundamental para o nosso município sair desse atoleiro da saúde que a gente vê aí, é preciso avançar nessa área para a gente ficar menos dependente de pessoas, né? Eu falo muito isso, a gente, a administração pública ela é impessoal, a partir do momento que você precisa de alguma pessoa para resolver o seu problema deixou de ser administração pública, deixou de ser direito público, deixou de ser garantia de direito, porque a administração ela é impessoal, ou seja, não depende de pessoa, depende de servidor que vai te servir, mas não depende da pessoa para que eu sair, né? Então, só para finalizar essa questão que eu acho que é importante e a gente vai, eu vou bater muito nisso em relação ao novo governo, porque está na proposta dele, eu acho que é fundamental para a gente pelo menos avançar nessa questão aí do assistencialismo na saúde, que foi criado na época de Solange, ela tem muito isso, esse assistencialismo na saúde, e aí eu acho que isso é aquela coisa, fez a cama, ao invés do novo prefeito tirar a cama, ele deitou na cama, e assim foi o prefeito ano, tomara que peixe pegue a marreta e quebre a cama, né? Se ele não quebrar a cama, a gente vai quebrar a cama, porque eu acho que não tem mais condições da população sofrer em madrugada, isso é ridículo. Em relação a essa questão da, posso passar para a questão do aumento, então? Vai lá. Você quer falar, que eu já falei para a Carol, você quer começar? É, tudo bem, vamos lá. Só para agradecer aqui a galera que está passando aí, o meu amigo Jefferson, que foi inclusive candidato a vereador também lá com peixe, né? E assim, galera, o pessoal está perguntando se vai ter lockdown aí, né? Não sei de história de lockdown não, gente, né? Aqui na Prefeitura de Rio Bonito, eles vão muito pela vibe do Estado, né? Eu não estou vendo o Estado com cara de fazer lockdown não, e vi São Gonçalo fazer, e aí eu quero lembrar para você que está nos acompanhando aí, que fazer lockdown significa pressionar o governo federal a mandar recursos para o município também. Então, às vezes, esse lockdown, ele acontece por conta de uma estratégia do município de pressionar o governo federal a aumentar o repasso de recursos, né? Tem isso também. Aqui em Rio Bonito, por exemplo, não sei se vocês sabem, a gente está vendo de vez em quando aí uma história aí de hospital superlotado, não sei o que mais, eu fui técnico de enfermagem em 15 anos, eu nunca vi o hospital vazio, não tinha coronavírus, né? E em relação à enfermaria COVID, eu quero dizer para os senhores que a gente só tem uma enfermaria em funcionamento no hospital. Ela vai estar lotada, claro. No início, parece que eram três, né? E aí, a partir do momento que foi diminuindo o volume de pacientes, foi se fechando as enfermarias e foi diminuindo ali o espaço, né? Estavam até cogitando em fechar o hospital de campanha agora, muito recentemente. Então, assim, cara, esse segmento, esse setor de corona que trata do COVID no hospital, ele vai sempre ser pequeno, porque os pacientes vão diminuindo e eles vão também diminuindo ali o setor específico para isso. Então, ele vai ter, vai sempre estar lotado. Se você tem uma enfermaria com dois, outra com dois ali, você bota todo mundo lá de cá, faz seis, lotou, né? Então, não é toda a estrutura que inicialmente foi preparada que está lotada, né? Eles vão fechando, os setores vão fechando, vão juntando, então, vai sempre estar cheio, né? Não sei se você que está me ouvindo consegue alcançar isso que eu estou dizendo, mas é mais ou menos por aí. O setor de coronavírus lá do hospital, ele vai sempre estar lotado, independente do nosso comportamento, porque a estratégia é essa, né? Se você tem três enfermarias abertas, só duas com pacientes, você fecha uma. De vazio a outra, você deixa uma. E essa uma que fica está lotada, quem chega vai para essa. As duas daqui estão fechadas, né? Então, nós temos condições, se os recursos da Prefeitura e do Governo Federal forem aportados no hospital, nós temos condições de abrir essas outras enfermarias que estão vazias, que estão fechadas. E aí, não vai haver a tal da superlotação que está sendo ponderada, sendo colocada aí. Por vezes, o município tem uma estratégia de fazer essas comunicações para pressionar o Ministério da Saúde a mandar recursos, né? Eu estou falando por vezes, tá? Não estou dizendo que é isso que está acontecendo. Só para a gente poder ilustrar essa questão de lockdown. Mas acho que isso não chega aqui não, porque o prefeito Mandiocão, ele acompanha muito o comportamento do governo do Estado. E o governo do Estado, o Cláudio Castro, que está indo ao lugar do Wilson Witzel, ele não tem a mesma linha do Wilson Witzel em relação a essa lógica aí da Covid, né? É bom a gente destacar isso aí também. O Wilson Witzel, ele, por ser adversário do Bolsonaro, ele colocou um lockdown exatamente, não preocupado comigo e com você, mas numa tentativa de fazer um enfrentamento ao governo federal, porque ele tinha lá suas diferenças do presidente Bolsonaro. Já o Cláudio Castro, que assumiu aí interinamente o governo enquanto o Wilson Witzel está sendo investigado aí, né? E pensado pela Alerje, ele tem um governo mais alinhado ao governo federal. Então, talvez mesmo que a gente precise do lockdown, ele não faça para não causar nenhum tipo de desacordo com o governo federal. E aí, desculpa dizer, minha gente, não tem ninguém preocupado com saúde, não tem ninguém preocupado com política, não tem ninguém preocupado com as questões aí que envolvem o cenário político, a conjuntura político-partidária. E aí a gente fica sem saber exatamente qual é a verdade. A verdade é aquela do sujeito que está se comportando com números preocupantes de coronavírus para poder enfrentar o governo federal que tenta amenizar esse negócio, ou nós vamos aqui acompanhar o cara que, embora tenhamos números preocupantes, ele tenta amenizar para acompanhar o pensamento do governo federal. A gente fica entre a cruz e a espada nesse momento aí. Mas o meu parecer, assim, até como profissional de saúde, é esse. Eu já procurei saber, inclusive a galera do hospital aqui está pleiteando um aumento de repasse, um aumento de recurso para poder abrir essas outras enfermarias que estavam fechadas para receber aí as pessoas. E aí, assim que abrir essas enfermarias que num passado recente tiveram abertas, essa história de hospital soltelotado acaba, porque você cria mais duas enfermarias, pronto, encerrou o assunto. É bom a gente destacar isso. Em relação ao... Quer acrescentar, Mili, alguma coisa sobre essa questão? Não. Em relação ao aumento dos prefeitos, vereadores e tal, acho que alguém já deve ter visto a minha opinião sobre isso na live que eu fiz com o Anderson Barreto. Eu penso que é ridículo o salário do secretário e o bonito. Seis mil reais para o cara gerenciar 80 milhões de orçamento da saúde é um absurdo. Se bobear 11 mil é pouco. E aí, se você já vier com aquela reclamação dizendo assim, mas o secretário não tem qualificação, então vamos reclamar e pedir que o prefeito nomeie alguém que mereça um salário desses. se os vereadores você acha que também não merece ganhar 10, 11 mil, vote em vereadores mais qualificados para terem uma compensação financeira equivalente a quanto eles representam em termos de tecnicismo para ocupar o lugar que eles desempenham. Eu imagino, sinceramente, amigos, eu entendo, já sei até quais serão as argumentações da minha amiga Mel Cardoso para dizer que discorda do aumento. Eu já li o que ela escreveu durante a semana, concordo até com o que ela diz, mas eu penso que eu não vejo problema no aumento e acho que tem que aumentar já. O que nós precisamos acabar é com sacanagem em licitação, superfaturamento, compra de álcool gel que a gente não sabe o que aconteceu. A gente viu aí na época da pandemia a pandemia que foi em relação aos recursos mal gerenciados pela prefeitura, cama que veio de maneira equivocada entregue ao hospital tendo que ser devolvida, cama de estrado de madeira. É isso que a gente precisa fiscalizar. Eu acho que no Brasil nós temos uma preocupação meio extrádica em relação a essa questão de salário. Eu vejo a galera implicando com o salário de ministro do Supremo do Tribunal Federal, vejo a galera implicando com o salário de presidente da República, salário de deputado, salário de prefeito, salário de vereador. Minha gente, se os problemas do Brasil fossem o salário daqueles que exercem o cargo público, nós vivíamos num país maravilhoso. O problema é que os sujeitos acabam se cortando de maneira inconveniente na hora de celebrar contratos, e eles vêm com superfaturamento, eles vêm com uma série de questões. e, assim, a prefeitura, ela é uma empresa e essa empresa, chamada Prefeitura de Rio Bonito, ela tem um orçamento de 250 milhões por ano. Vou repetir, essa empresa, chamada Prefeitura de Rio Bonito, ela tem um orçamento estimado em 250 milhões por ano. Em quatro anos, essa empresa, chamada Prefeitura de Rio Bonito, gerencia um orçamento da ordem de um bilhão de reais. E aí, eles são executivos dessa empresa. Uma pergunta rápida, me dá uma empresa que tem um orçamento de 250 milhões por ano que tenha executivos que ganhem seis mil reais. Então, dá uma empresa, uma empresa. Ah, mas acontece que aí o cara não tem curso que não sei o quê. Ué, vamos exigir isso do prefeito. Vamos exigir isso do prefeito. Eu acho inadmissível que um secretário de saúde que gerencia um orçamento anual de 80 milhões ganhe seis mil reais por mês. Isso é é é é é é é uma multa que chega com o secretário municipal é da ordem de quatro mil e quinhentos reais cinco mil, dez mil reais uma multa que chega no outro dia teve um sujeito que estava vamos mandar acho que foi na live que eu fiz com Anderson Barreto onde eu estava falando sobre isso alguém disse assim é, mas você já viu um secretário municipal ser multado? Eu falei várias vezes mas temos em Rio Bonito aqui secretários municipais aí, ex-secretários que estão pagando suas multas é construíram advogado para tentar é se defender e o máximo que conseguiram foi parcelar a multa em prestação Casa Bahia para pagar é gente que está até é gente que é funcionário de carreira do município e está com um salário comprometido que está pagando multa há dois, três, quatro anos então as multas existem elas são pesadas e eu fico pensando o cara ganha seis mil de salário aí tem uma multa de cinco prata para ele por conta de uma vírgula que estava fora do lugar ou por conta de alguma coisa e aí cara como é que faz? aí ele vai tirar de seis mil que ele ganha de salário ele paga cinco de multa como o que? então como que um sujeito que ganha seis mil reais vai abrir mão da vida privada dele da empresa privada dele para dar dar atenção integral à pasta que ele vai atender e algumas pastas ou quase todas precisa dessa atenção integral é o secretário de educação ele precisa estar constantemente na secretaria de educação porque ele gerencia um monte de coisas não só a questão da didática mas a compra disso compra daquilo outro e o bonito por exemplo o cara controla a Kombi o cara controla um monte de situações então a gente precisa ter atenção para isso o secretário de saúde ele gerencia o secretário de educação ele gerencia um orçamento da ordem de 50 a 60 bilhões por ano o secretário de saúde ele gerencia um orçamento da ordem de 80 milhões por ano ele gerencia contrato de hospital ele gerencia contrato de compra de remédios e uma série de contratos e esse cara vai ganhar seis mil então como que você vai convencer um técnico competente qualificado que realmente vai ter condições de vir para o município para contribuir a vir para cá trabalhar para ganhar seis contos de repente o cara sair do Rio de Janeiro ou mesmo um sujeito que seja bem sucedido numa empresa bacana que seja local a empresa mas ele vai fechar a empresa dele para ser secretário no município ganhando seis mil reais eu fiz até uma pergunta para o meu amigo Anderson Barreto que na hora que eu estava fazendo a live ele falou Anderson você fecha a sua barbearia para ser secretário municipal em Rio Bonito porque o Anderson é barbeiro digamos que ele seja candidato para ser secretário de alguma coisa e aí ele vai ter que fechar a barbearia para dar uma atenção integral à secretaria que ele vai assumir será que ele vai fechar a barbearia dele fecha a barbearia para daqui três, quatro, cinco, seis meses o prefeito se aborrece com ele e manda ele embora aí ele perdeu os fregueses da barbearia vai ter que começar tudo de novo então gente é muito complexo isso eu entendo toda essa questão da pandemia que o município está com as suas contas em tão pandemão em município devendo aposentado a rua está esburacada o poste está apagado essas argumentações eu conheço elas todas e entendo que elas são muito razoáveis mas eu não acho razoável um secretário municipal um vereador alguém um prefeito ter salários tão diminutos sobretudo por conta de você não conseguir atrair e preocupar essas pastas pessoas com qualificação esse é o grande detalhe e aí você tem por exemplo a secretaria de obras que o Mandiocão não conseguiu ocupar eu não sei se você que está me ouvindo sabe o Guido que é o atual secretário de obras o Guido era motorista do Mandiocão e como o Mandiocão não conseguiu botar ninguém na secretaria de obras porque o salário não atrai o patrão não atrai e lá em cima da mesa do secretário de obras vai ter uma série de problemas e quem sentar ali vai ter que sentar em cima daqueles problemas também para resolver e problemas cabeludos então qualquer técnico é importante e que tenha lá uma carreira uma reputação e não vai querer assumir eu estou vendo aqui o comentário da minha amiga Euseni Machado Euseni é do Iprevirbe ela é aposentada de carreira do município recebe o seu salário pelo Instituto de Previdência Servidores Municipais e eu estou falando aqui do Instituto de Previdência Servidores Municipais que a dívida do município para com o Instituto de Previdência é da ordem de 200 milhões 180 milhões você consegue atrair um técnico com competência que entenda dessa questão de tributo que entenda essa questão de dessa questão de previdenciária que é muito complexa para administrar o Iprevirbe você consegue atrair um cara pagando a ele o salário de secretário de Rio Bonito de 5.500 6.100 reais você consegue atrair um profissional você vai ligar para uma agência de emprego meu irmão eu tenho aqui o Instituto de Previdência a gente tem uma dívida de 200 milhões apresenta o cenário de Iprevirbe e a gente tem um salário de 6 mil me dá um profissional competente que vai aceitar assumir essa bomba não vai não vai então uma outra coisa também importante a se acrescentar é é que se os vereadores já tivessem aumentado esses salários desde lá de 2011 essa pancada que está sendo dada agora não seria tão dolorida tão pesada existe aí uma correção necessária de 12 anos que está sendo feita o salário dependendo de ser aumento de ser correção não estou querendo aqui utilizar o nome para poder argumentar a favor do aumento mas a cada 4 anos o salário de prefeito vereador secretário etc ele é aumentado e aí senhores vereadores tem que aumentar não tem que estar fazendo política com isso tem que aumentar né e se os senhores não não tem como que eu vou dizer argumentação para com a população em relação a isso ou reconhecem que tecnicamente os senhores não são merecedores de um bom salário sai daí avisa a população mas deveria ter sido feita essa correção em 2011 não fizeram deveriam ter feito em 2016 não fizeram e estão fazendo agora em 2020 e aí a pancada está sendo grande deixa eu contar uma outra coisa aqui para os amigos que estão nos acompanhando vai ser preciso fazer uma correção também na nossa taxa de iluminação pública sabia disso a taxa de iluminação pública que hoje nós pagamos 17 reais ela deveria hoje ter um custo de 25 reais mas aí como o serviço não é bem prestado a prefeitura fica se amarrando não querendo fazer esse reajuste até a hora que chegar um prefeito sentar na cadeira e fizer o reajuste a pancada vai ser grande porque esse tal desse reajuste aí já está se arrastando sem ser feito a coisa de 6 7 8 anos no próprio governo do Mandiocão já se aventou a possibilidade de fazer o reajuste da taxa de iluminação pública mas o governo municipal ficou com medo da reação popular em relação ao serviço que está sendo prestado precariamente não sei se existe uma palavra pior do que precariamente mas ela vai vir vai chegar o momento que esse reajuste vai vir e vai vir pesado porque se você reajustar todo ano aumenta um 2 reais 50 centavos aí o cara leva 10 anos para fazer o reajuste então minha gente quando resolver alguém reajustar ou daqui a pouco o Ministério Público determina que façam o reajuste o Ministério Público às vezes vê essas questões e tenta corrigir determina que se corrija então assim assim como a questão dos vereadores dos vereadores do prefeito etc etc está assustando todo mundo vem aí a iluminação pública no futuro não sei quanto mas virar a única coisa que eu acho tenebrosa nessa história da Câmara de Vereadores foi o desaparecimento da sessão não sei por que que a sessão foi tirada do ar a sessão foi transmitida eu assisti ela em casa eu estava para subir lá no cavalo russo enquanto eu estava almoçando eu estava assistindo a sessão tem até um pedaço da sessão que o vereador Claudinho pergunta ao presidente presidente vai ser colocado aí na discussão alguma pauta de aumento de salários de vereadores eu vi isso eu não sou retardado eu estava em casa almoçando e estava assistindo a sessão eu vi isso acontecer aí fui para o mato fiquei sem internet quando eu voltei de noite estava esse pandemônio que a sessão sumiu que não sei o que mas a sessão foi transmitida ela só não foi gravada ou se foi transmitida se foi gravada e depois foi tirada do ar sinceramente eu não sei e eu aproveito ainda para explicar para os amigos que estão aí nos acompanhando que eu não respondo pela comunicação da Câmara já respondi pela comunicação da Câmara já fui secretário municipal uma vez de comunicação na época lá da prefeita Solange mas eu não respondo mais pela comunicação da Câmara então o que eu estou falando aqui não é tentando passar pano etc essa é minha opinião e quem quiser discordar fica muito à vontade aliás a galera aqui a galera que entende essa argumentação que eu estou apresentando do aumento de salário é um pessoal muito frouxo que é um pessoal que tem silêncio eu só estou vendo falando ponderando apresentando suas opiniões o pessoal que é contrário e respeito quem é contrário ao aumento depois da live que eu fiz com Anderson Barreto na quarta-feira que eu dei essa explicação eu recebi 200 whatsapps falando é Flávio é isso aí não era gente da política não tá gente pessoas que não estão na política um monte de gente falei meu irmão não interessa falar pra mim eu conheço minha opinião sei fala na rede social fala na rede social porque nós temos um uníssono na rede social que são as pessoas contrárias e eu respeito quem é contrário agora tá faltando o outro lado das pessoas que acham que tá legal que concordam que haja o aumento concordam até que é talvez um momento inoportuno mas não existe um momento oportuno que o momento é sempre esse é no final de uma legislatura pra outra é sempre nesse final não tem jeito que o aumento é para o grupo que vai entrar e não pra esses que estão aí a galera que vota agora pra beneficiar o de lá beneficiar não pra atender os da próxima legislatura né então nós temos uma galera em silêncio aí né que no fundo parte dessa galera em silêncio concorda que haja o aumento ou não vê problema nisso mas como a gente tem essa essa postura meio frouxa às vezes né acaba que o sujeito não tem esse peito de vir a público e dizer olha eu sou eu concordo eu sou favorável e apresentar as argumentações que justifiquem esse esse posicionamento de concordância é isso Marco Violante antes de você falar beleza deixa eu só mandar um abraço aqui pro Marco Violante nosso queridíssimo é nosso queridíssimo presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre né abraço Marco Violante belíssimo evento e daqui a pouco mais nós vamos falar um pouquinho aí sobre esse fim de semana de Voo Livre em Rio Bonito abraço meu irmão muito obrigado aí sucesso pode sempre por dois né é isso beleza você abraço Marco parabéns pelo evento a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele discordo totalmente frontalmente indubitavelmente com você nessa questão claro que você já sabia que você leu que eu publiquei obviamente com certeza e vou pontuar aqui porque que eu discordo discordo porque primeiro nós temos funcionários servidores servidores e como é um aumento em cascata atinge também os comissionados atinge esse primeiro segundo escalão e não atinge os servidores que são esses que ficam né esses que seguram a barra esses que levam a prefeitura na raça ganhando às vezes menos de um salário mínimo isso é absurdo isso é completamente fora de questão você tem funcionários em plena pandemia profissionais de saúde que não estão recebendo insalubridade que é lei federal inclusive eu se fosse presidente do sindicato dos profissionais dos agentes comunitários e dos profissionais já tinha impetrado um mandado de segurança porque desobedecer ou protelar lei federal é crime de responsabilidade então fica aí a dica nós temos profissionais da educação que desde 2008 da lei federal do piso nacional não recebem os reajustes os reajustes retroativos estão como como eliminar para executar multa dada pelo poder judiciário porque não se não se cumpre o aumento regimental o aumento legítimo por lei e aí você está falando de um aumento e aí desculpa Flávio mas quem foi candidato a prefeito sabendo que o salário era de 14 mil se candidatou sabendo que o salário era de 14 mil se ele chamar um secretário para ser secretário ele sabe que o secretário vai ganhar 6 mil que não se pode fazer das receitas próprias que você está alegando que não pode aumentar não pode cumprir leis federais porque você não tem renda não tem arrecadação como é que você vai fazer um efeito em cascata para quem é comissionado para quem vai ficar ali quatro anos ou dois anos ou às vezes seis meses e para os servidores públicos que trabalham dia após dia anos após anos 20 anos 10 anos o pessoal de emprevivo que está há 35 anos trabalhando dando a vida você não tem dinheiro para poder arcar isso é sambar na cara dos servidores públicos desculpa mas é você sambar em cima da cara do sujeito e outra coisa esse é o primeiro ponto é da imoralidade que é lícito que é justo que o salário é baixo beleza concordo aí você tem que fazer um planejamento para você ter cumprir o que deve ser cumprido para os servidores públicos e para isso você tem PPA você tem LDO e você tem LOA bota lá na sua LDO do último ano que você vai tem um dinheiro em caixa para você para a próxima para a próxima do próximo prefeito aquilo já está ajeitado não tendo isso é injusto você não pagar os servidores o que é lei de salubridade de piso nacional tem gente que não recebe e acaba ganhando menos de um salário mínimo e você fazer isso com gente que está comissionada com gente que está prestando um serviço temporário o serviço dessa galera é um serviço temporário o serviço que você tem dos servidores públicos é permanente é de concurso público o sujeito passou numa prova o sujeito está ali de carreira não tem um plano de carreira não tem não tem aumento de salário não tem nem a correção salarial se a gente está falando de correção não fala de correção salarial dessa galera que está aí há mais de 15 anos sem aumento de salário Flávio aí como é que você fala de um salário de quem é temporário de quem está prestando um serviço que pode escolher aquele cargo ou não e aí a gente está falando de uma responsabilidade sim mas uma responsabilidade que é dividida com o setor o secretário a gente sabe muito bem que no final das contas quem faz são os funcionários de carreira são eles que sabem todo o escopo do fluxo da administração pública o sujeito que entra ali como secretário até ele pegar o fluxo se não tiver os funcionários públicos ali para dar o fluxo para o sujeito o negócio não anda então esse é o primeiro ponto acho imoral quando você não tem plano de cargo de salário você não faz correção salarial dos últimos 15 anos do funcionário público e você quer fazer correção de quem vai entrar por quatro anos me desculpa sou totalmente contra esse é o primeiro ponto arruma a casa arruma a casa faz o dever de casa com quem é funcionário com quem está ali com quem mantém o serviço funcionando aí beleza vai aumentar o salário de quem é temporário de quem vai prestar um serviço de vez em quando ou às vezes por seis meses às vezes por um ano às vezes por quatro anos não sei mas é temporário aí você está privilegiando o temporário ao invés de privilegiar aquele que mantém o troço funcionando entendeu aí você tem um funcionário na sua empresa lá na sua empresa na sua empresa de comunicação você tem um funcionário que trabalha com você há dez anos ele dez anos não recebe aumento o salário dele é de 500 reais e aí entra um outro que é técnico e você contrata ele e aí você acha melhor dar o aumento para esse que vai entrar que vai ficar vai prestar um serviço de um ano na sua empresa aí você paga mil reais mas é aquele que está ali com você há dez anos você vai continuar pagando ele 500 reais entende? isso não existe não existe lógica para isso você acaba pisando na cabeça desse que você que você que está com você a vida inteira e falando de administração pública é o sujeito que mantém o troço funcionando com salários muito ruins sem plano sem perspectiva de melhorar salário né sem aumento de salário esse é um ponto que eu acho assim concordo que é lícito o cara ganhar mais mas é imoral numa situação em que você tem uma prefeitura que não arca com o mínimo legal legítimo que é lei federal para os funcionários públicos ponto se quer aumentar salário arrume a casa arruma a casa faz planejamento estratégico ajeita as finanças paga a galera faz o que tem que fazer para quem é efetivo e aí você vai ajeitar a vida de quem não é efetivo acho uma imoralidade é sambar na cara das pessoas isso é o primeiro ponto o segundo ponto que você falou e que sumiu é sempre feito galera você que está acompanhando o nosso trabalho é sempre feito sim no final do último ano da legislatura você faz um aumento de salário para o próximo prefeito para o próximo secretário e para os próximos vereadores só que isso tem que ser feito 180 dias antes do final do mandato como isso é impopular isso acabaria gerando num universo conspiratório de mudança o que os vereadores pensaram se a gente faz isso antes das eleições é um tiro no pé não há dinheiro que se compre para que a gente mantenha um número de votos que a gente seja eleito então vamos postergar isso mais para frente ninguém vê esse negócio de lei mesmo ninguém vai saber que a gente é o último ano a constituição diz no último ano só que a lei de responsabilidade fiscal diz no seu artigo 21 que é nulo de pleno direito é nulo eles podem até votar o prefeito pode até sancionar mas é nulo o ministério público vai entrar com uma ação e o juiz vai simplesmente decretar nulo não precisa nem tramitar é nulo de pleno direito que se aumente despesa no final de mandato com menos de 180 dias então a gente está 45 dias do final do mandato do mandioacão nem que ele sancione isso é válido por isso que se sumiu com a prova de que foi votado primeiro que não teve votação primeiro que não se pode fazer votação eles estariam produzindo prova contra eles mesmos se deixa o negócio no ar de uma votação que não poderia existir nesse período de um aumento que não poderia existir nesse período é um tiro no pé agora tem um ofício que chegou na prefeitura protocolado com o número de 420 onde o Humberto Belges envia uma suposta ata de votação e aprovação de um projeto de lei que primeiro não foi apresentado no plenário apresentado tem um trâmite legislativo galera o que é um trâmite legislativo o sujeito apresenta o projeto de lei no plenário esse projeto de lei vai para a comissão dependendo se for no caso de aumento tem que ir para a comissão de justiça e comissão de finanças tem que ter o parecer desses vereadores que compõem essa comissão de finanças principalmente de finanças demora 10 dias para ele dar esse parecer depois que dá o parecer esse parecer é incorporado ao processo volta para a mesa diretora e aí o presidente pauta esse projeto de lei para que ele seja votado em plenário isso é trâmite legislativo isso demoraria pelo menos pelo menos os dois meses ou no máximo 40 dias onde a gente olhou sessões antigas para ver se em algum momento esse sujeito apresentou o presidente da câmara a câmara apresentou esse projeto não apresentou se não apresentou não foi para a comissão se não foi para a comissão como pode ser votado um processo que não tramitou então a gente está falando de legalidade além de não estar dentro do prazo da lei de responsabilidade fiscal a gente quer saber cadê o trâmite do processo legislativo existe um regimento para os processos legislativos e a gente quer entender cadê esse processo não é que não houve votação na última na última sessão a gente quer entender por exemplo o vereador Claudinho é membro da comissão de finanças ele deu o parecer ele disse que não que nem chegou para ele esse projeto de lei sabe então são essas coisas que acontecem ao apagar das luzes que muitos anos atrás as pessoas ainda estavam adormecidas elas não conheciam esse processo e não tinham conexão invadida para dizer para elas que isso não existe que isso é uma afronta à inteligência do cidadão além de ser imoral isso comove isso faz as pessoas se organizarem em manifestação beleza só que isso além de ser imoral isso ainda é legal a gente está falando a gente está falando aqui gente de um suposto processo legislativo que não ocorreu se ocorreu por que que não se vem a público dizer que ocorreu era simplesmente o presidente da câmara fazer um pronunciamento na página da câmara faz uma nota de esclarecimento olha só aconteceu no dia tal apresentamos no dia tal foi para a comissão dia tal houve o parecer no dia tal voltou para a minha mesa dia tal eu pautei faz a linha do tempo amigo bota a linha do tempo lá na página da câmara que a gente vai entender mesmo assim mesmo que tenha sido esse trâmite todo a gente ainda teria o fora do prazo da lei de responsabilidade fiscal que proíbe o prefeito de sancionar um absurdo desse então eu sou terminantemente contra pela imoralidade por ser de uma falta de empatia com os servidores que estão há mega anos sem aumento e aí você vê também um silêncio e aí vírgula aqui também para isso a gente vê um silêncio do novo prefeito que poderia se posicionar em relação a isso ele vai ser o beneficiado ele concorda com isso? ele não concorda? e os vereadores? e aí eu quero esclarecer também que essa coisa dos vereadores ah, vereador ganha 6 mil é técnico, não é? não sei o que a gente vive numa democracia que não se faz não se olha o currículo de vereador não se olha o currículo de vereador às vezes o vereador não sabe nem ler e escrever mas o que acontece na câmara e aí eu quero fazer um parêntese aqui a câmara recebe o duodécimo que é por volta de 7 milhões não importa se o vereador vai ganhar 6 mil 10 mil 15 mil acontece que ele vai receber isso é constitucional é por número de habitantes a câmara tem que repassar uma uma porcentagem uma porcentagem desse valor da arrecadação para a câmara que gira em torno de 7 milhões se o vereador ganha 6 e o gabinete dele vai ganhar mais um 7 mais um carro e gasolina vamos dizer que o gabinete fecha em 20 mil 20 mil vezes 10 200 mil eles ganham 600 mil por mês a câmara gira em torno de 600 mil a gente nunca viu esse dinheiro sobrar o que se sobra tem que devolver para a prefeitura a gente nunca viu devolver você já viu quantos anos você acompanha a câmara 15 anos qual foi a vez que você viu o presidente da câmara devolver dinheiro nunca vi nunca vai devolver então se ele ganha 15 mil é menos dinheiro que ele uma única vez que eu vi o presidente da câmara de tanguá de tanguá de tanguá de tanguá devolver um recurso para a prefeitura ele caiu em desgraça com os colegas então o do Odéssimo são 7 milhões 7 milhões limpo que todo mês a prefeitura repassa em torno de uns 600 mil para a câmara se os 10 vereadores que estão ali vamos dizer que cada gabinete gaste 20 mil nem chega sobre isso porque a gente também não tem transparência a gente não consegue ver nada na transparência da câmara a gente não consegue ver quanto que nada zero é transparência zero tem lá o site o presidente da câmara diz que ele fez o site mas você entra no site você não acha nada lá você não consegue achar nada você clica no negócio e dá negado você clica no outro e está fora do ar você clica no outro é inferno e aí você não tem a transparência então se você não tem a transparência no final do ano eles vão fechar vai bater 7 milhões então assim é diferente do caso do aumento para prefeito vice-prefeito secretários e DAS é diferente porque esse grupo de pessoas eles vão receber das receitas próprias do município e é com essa receita própria do município que o município tem que pagar tudo que não vem de transferência e aí é injusto é imoral é indecente é indecente que você tenha funcionários ganhando um salário mínimo e o sujeito que vai trabalhar quatro anos ou às vezes menos receba um aumento por um serviço que ele vai prestar e ele pode escolher ou não prestar por aquele valor ele pode negar como algumas pessoas negam entendem? então assim desculpa Flávia a sua opinião discordo frontalmente dela porque a gente está falando de uma prefeitura que está precária que não tem está precária porque não faz não faz a nossa lei orçamentária ela é contra o C contra o B você sabe disso de 10, 15 anos atrás ninguém senta a bunda para fazer uma lei orçamentária compatível com os gastos se fosse estaria bem mais enxuta seria um grande momento para você enxugar as DAS para você ter menos menos gasto como essa galera da cabide eleitoral para você que ajudou na campanha para você fazer uma equiparação e poder fazer um planejamento para o próximo ano pagar o que é devido não é não é não é não é pires na mão do funcionário público é lei o sujeito está trabalhando numa pandemia sem salubridade isso não é justo a gente está falando de aumento de salário diante de um caso de um agente comunitário que está trabalhando em plena pandemia sem máscara sem equipamento e ganhando um salário mínimo aí vem falar de aumento de salário me poupe gente me poupe não existe isso compra com os servidores faça a máquina pública pagar os servidores em dia o que eles têm que receber e aí a gente trabalha direitinho deixa a máquina redondinha e aí você fala de aumento de salário isso é um absurdo além de ilegal além de ter quebrado todo o protocolo todo o protocolo nós temos um projeto de lei do cajueiro para 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 ir o correio nós nomeamos nós fizemos um projeto oito projetos de lei entreguei na mão de Claudinho ele apresentou isso dia nove de setembro a gente está no dia vinte e dois vinte e dois de novembro até hoje o presidente não pautou porque poderia ajudar Mel nas eleições gente pelo amor de Deus isso é muita baixaria isso é muita baixaria tem milhares de pessoas no cajueiro que não pode fazer uma compra pela internet tem que vir buscar as suas correspondências no correio gente idosa entendeu eu recebi um abaixo assinado nós fizemos todo o trabalho entreguei pronto para Claudinho sem nenhum tipo nem era ainda candidata e aí você tem esse tipo de mesquinharia sabe tem esse tipo de mesquinharia aí para um tem trâmite legislativo para um processo feito ao apagar das luzes não tem tramitação tem que acender as luzes tem que tornar público e se não é isso que está acontecendo nós estamos todos ouvidos presidente nobre presidente Humberto Belges nós somos todos ouvidos para os seus esclarecimentos na página da Câmara faz um vídeo explique o que aconteceu aonde está qual foi a data dessa sessão que foi apresentada qual foi o dia que passou qual é o parecer da comissão de finanças da Câmara e como que chegou um projeto de lei aprovado sem votação em plenário quem assinou essa pauta nós queremos saber quem são os vereadores que assinaram esse absurdo é isso que a gente quer saber seja transparente e aí a gente vai discutir né depois e o Ministério Público enfim nós vamos botar nós vamos até o fim com essa história porque chega desse apagar das luzes que ninguém entende mais nada que ninguém sabe mais nada é um silêncio ninguém fala nada nem os antigos falam nem os novos falam nem o novo prefeito fala todo mundo se faz de silencioso né vamos Natal já é Natal na Líder Magazine a gente já está cantando Natal a gente já está falando vírgula vírgula e isso não é tem que falar será porque agora você perdeu está chorando não é isso não não é isso não a gente está falando aqui é de cidadania a gente está falando aqui de direito de servidor a gente está falando de lei a gente está falando de obedecer uma lei federal a gente está falando de perder a eleição ou ganhar a eleição não eu deixei claro aqui durante todo esse processo que ganhando ou não eu continuaria esse processo de cidadania de despertar eu tenho uma missão até falei isso na minha página nós tiramos o paciente do coma induzido que ele estava há 28 anos o coma induzido estava dando um remédio para todo mundo ficar dormindo nós conseguimos tirar o paciente do coma mudou o médico do plantão nós queremos saber o médico do plantão vai deixar o paciente durmente vai dar remédio para ele continuar dormindo ou ele vai dar auto hospitalar é isso que a gente quer saber a gente quer saber do novo prefeito o que ele acha disso e queremos saber de quem fez todo esse processo se é legítimo venha público dizer ao povo nada mais transparente vocês são servidores do povo nós somos os patrões e como patrões nós temos o direito de exigir que seja transparente todo esse processo não dá para simplesmente botar a goela abaixo e a gente ficar caladinho achando que ele bateu o palmo enquanto os funcionários públicos os professores todo mundo tem responsabilidade Flávio ou você acha que um professor de sala de aula não tem menos responsabilidade do que um secretário de saúde ou um secretário de educação quem lida lá todos os dias com a criança quem tem que fazer coisas mirabolantes para a criança aprender é o professor é ele que está lá todos os dias cinco horas por dia quarenta horas por semana vinte horas por semana tem as suas responsabilidades cada cargo tem a sua função quando você faz um concurso público você sabe qual é a função que você está e você tem responsabilidade com ela também tanto que se a gente não fizer a nossa função a gente sofre o processo administrativo então cada função tem sim a sua seu grau de responsabilidade tem a sua tem a sua tem a sua repercussão tem a sua a sua grau de dificuldade ninguém está dizendo que um secretário merece ganhar seis mil ou que ele tem uma enorme função e que é perigosa e que é não sei o que a gente compreende agora nesse contexto todo que você tem uma casa toda desarrumada com um funcionário ganhando menos de um salário mínimo e que mantém o troço funcionando isso aí é muita cara de pau desculpa isso é uma vergonha para um município como o nosso que trata os seus funcionários pagando qual dia que quer aposentado que recebe sabe lá quando o pessoal já está apreensivo se vai ganhar décimo terceiro se vai ter o pagamento de dezembro a gente está falando de aumento a gente está falando de receber pagamento tamanho é o drama das pessoas os contratados por exemplo estão assim pensando se eles vão receber décimo terceiro e vão receber salários de dezembro que se paga em janeiro porque o pessoal está pensando em salário não está nem pensando em aumento porque desde já já se falou que aumento não ia ter então sim sou contra vou até o fim o nosso partido PSB vai vai entrar com uma representação contra essa história toda nós vamos nós queremos saber alguém vai ter que dar uma explicação disso se tiver explicação que dê nós vamos exigir na justiça e a nossa o nosso conexão invadida é maravilhoso por conta disso gente o Cardoso fez a explanação belíssima dela aqui explicando categoricamente por conta de que ela defende que não existe o aumento dando aí uma série de elementos dentro da administração pública apresentando o seu fator e eu estou aqui dizendo que sou favorável a única diferença é que eu sou favorável e venho aqui dizer que sou favorável não fico por trás das cortinas e vou uma besta quadrada dando essa informação então eu não estou dizendo que não vale entende você está dizendo que um secretário precisa ganhar mais beleza também concordo agora nesse panorama que a gente está mas tem um tem um segredinho atenção você que é funcionário público da prefeitura de Rio Bonito até onde eu sei a votação foi aprovada de maneira unânime foi unanimidade apesar das das firulas que a gente está vendo aí para jogar para a galera a aprovação foi unânime então meu amigo em que momento que foi não sei informação que eu tenho que ela foi unânime que todos foram favoráveis vereadores da base vereadores independentes digamos assim então queridíssimo servidor municipal seja unânime você também nessa série de quesitos que a Mel Cardoso apresentou que são reclamações que eu escuto desde quando eu comecei na minha função de jornalista e há 15 anos que o servidor municipal de Rio Bonito ele não é atendido que tal se unir como os vereadores são unidos para aumentar os seus salários do prefeito do vice para pleitear o salário de vocês porque ao longo desses 15 anos eu vi uma série de movimentos que surgiram em prol de salários em prol de benefícios daqui e dali e tal e merecidos benefícios e daqui a pouco o líder do movimento ele recebe um cargo a mulher dele começa a trabalhar não sei aonde o movimento se arrefece então eu acho que está na hora do servidor municipal finalmente acordar para a vida e se manter unido nós temos aí cerca de 1500 servidores municipais efetivos e está na hora de se organizarem está aqui a minha amiga minha amiga Euseni Machado que é aposentada e está sempre brigando por causa da questão do Imprevive lá no Imprevive nós temos 800 pessoas mais ou menos entre 800 e mil pessoas que acabam sendo muito violentadas no seu direito porque o salário atrasa aquele negócio todo mas é só Euseni mais uma meia dúzia que grita cadê os outros mil cadê essa galera então eu acho que essa unanimidade olha só eu discordo também discordo de você em relação a isso também desculpa na hora dessa hoje eu estou discordando não precisa gritar mil para ter direito para fazer valer direito isso não existe aonde que aonde que se se escreveu isso aonde se começou essa valela não precisa usar mil beleza não precisa usar mil mas tem que ser unidos tem que ser unidos tem que ser unidos no discurso não pode ter ninguém fazendo cara de planta não pode ter ninguém dormindo em casa enquanto dois gritam igual dois malucos é o que a gente vê aqui há bastante tempo esse é um grande problema então muitos direitos que não são respeitados pelo governo entra governo sai governo isso vai acontecer e vai continuar acontecendo vai continuar acontecendo que as pessoas não forem unidas não precisa bater panela não é isso que eu estou convocando não é as pessoas serem unidas no propósito é isso é isso que é preciso você está aqui você não está batendo panela você está aqui na rede social fazendo a sua apresentação de defesa de argumentos você está aqui na rede social legal quantas pessoas mais nós temos falando isso e na hora do voto como que isso se frutifica na hora do voto nós temos essa intenção a gente presta atenção nisso no dia que eu fiz a live com o Anderson Barreto eu fiz até uma volta a 2016 nós tínhamos também uma polêmica em 2016 se os amigos lembram que era a questão da fraude no concurso público lembra disso? nós temos algumas figuras envolvidas na questão do concurso público lá de 2016 e o que acontece com as principais figuras políticas envolvidas no concurso público na fraude seguem na política com os nossos votos e aí, cara? então, assim, cara a gente precisa ter uma memória coletiva bem grande para guardar o que está acontecendo para a próxima eleição ah, mas eu vou lembrar daqui a quatro anos esqueceram entendeu? esse é o servidor o servidor municipal seja lá de onde for ele precisa ser mais unido em prol da bandeira dele mesmo porque há bastante tempo a gente vê isso não acontecendo não estou falando aqui que tem que bater panela não é nem isso que eu estou dizendo precisam ter um discurso uniforme precisam manter a mesma unidade que a Câmara teve para aumentar esse negócio aí o servidor precisa procurar atrás dele gente tem o que? tem três anos quatro anos eu não lembro teve um conjunto de fiscais da fazenda da procuradoria do município que foram à Câmara pleitear lá um negócio de uma mensagem para um determinado benefício que aumentava o salário deles os caras se organizaram todos foram até a Câmara todos eles ali se organizaram foram até a Câmara esse é o tipo de organização que a gente precisa ter gritaria não resolve gente eu costumo sempre dizer isso reclamar a gente já sabe agora reivindicar se organizar e permanecer na luta é que é o grande desafio do brasileiro de maneira geral sobretudo nas cidades de menor porte vou repetir a história que eu contei no início da minha conversa o sujeito me liga e pergunta o cargo comissionado vai ser impactado com isso? eu falei acredito que sim é efeito cascata então eu vou ficar quieto porque eu sou cargo comissionado é disso que eu estou falando entendeu gente? ou seja se ele se o cargo comissionado não fosse impactado o sujeito ia reclamar ia dizer que é contra mas como o cargo comissionado vai ser impactado aí ele como assim? então são essas disparidades esses comportamentos assentos surdos que me chamam a atenção e é por isso que por vezes o funcionário coitado ele está há tanto tempo sem receber os benefícios que ele é merecedor não estou dizendo aqui que o funcionário não é merecedor não mas precisa batalhar mais por isso guerrear mais por isso parar com esse negócio de estar transferindo a responsabilidade para o sindicato para a organização não sei lá das quantas etc porque o que forma essas instituições que defendem o servidor que defendem o trabalhador é o próprio trabalhador mas se você está ausente do processo praticamente não existe isso então a gente precisa ter essa participação também precisa ser um pouco mais presente nessas questões e não ser tão volúvel isso é luta gente a luta leva 1, 2, 3, 4 anos não é na primeira greve que você vai ser atendido não talvez nem na segunda talvez nem na terceira mas tem que permanecer aí faz um primeiro movimento que dá 20 pessoas um sucesso enorme 20 pessoas aí na segunda já vai 15 na terceira vai 10 na quarta vai 5 ou vocês não lembram de uma foto absurda em frente à prefeitura dos aposentados meia dúzia de aposentados em frente à prefeitura com uma faixa num universo de mil lá tinham lá tinham 800 lá tinham 8 pessoas 10 pessoas a gente precisa ser mais unido galera a gente precisa ser mais unido para conseguir os objetivos os políticos para nosso horror quando eles querem fazer alguma coisa em benefício próprio se organizam se unem esquecem até as diferenças e o servidor e o cara do chão do chão da sala de aula beleza e o cara do chão da fábrica precisa se organizar também precisa se identificar as lideranças agora mesmo eu recebi aqui um whatsapp perguntando sobre um movimento que vai acontecer eu vi até a Rose colocou aqui sobre amanhã o movimento que vai haver na prefeitura tem outro que está dizendo que o movimento é na Câmara então já que o negócio meio que não tem liderança esse movimento para pedir que não aconteça o aumento ele tem que ser lá na prefeitura porque a mensagem já está lá não adianta fazer barulho em Câmara porque a Câmara já aprovou e o negócio já foi protocolado lá na prefeitura então você tem que fazer movimento é na porta da prefeitura não adianta ir quarta-feira 10 horas 15 horas 3 horas de madrugada botar piquete armar barraca não adianta a gente precisa também ter essa noção das coisas vai fazer um movimento hoje para poder pedir que o prefeito não sancione esse aumento legal lá na porta da prefeitura lá que está aguardando a canetada do prefeito ou o veto do prefeito a lei que teria sido aprovada pelos vereadores então o Claudinho está dizendo aqui o Claudinho está dizendo aqui no chat depois eu queria que você lisse algumas pessoas estão reclamando que a gente não está lendo o chat ele está dizendo que não houve como que foi votação unânime se não houve votação ele é vereador inclusive você disse que estava assistindo e ele perguntou ao presidente e não teve votação ele falou que não teve votação como que foi aprovado por unanimidade se não teve votação essas coisas precisam ser transparentes para a sociedade aonde que aconteceu essa votação unânime presidente da câmara Humberto Belgrino nós queremos saber e aí eu concordo com o Flávio inclusive na minha postagem que eu disse que eu não estava liderando não estou liderando nenhuma manifestação para quarta-feira porque inclusive dou aula na quarta-feira de manhã não poderia estar como que eu vou liderar um movimento que eu não estaria presente só se eu fosse louca deu um tilt na minha cabeça só para dar um esclarecimento importante Rose movimento na prefeitura aí se o prefeito vetar isso volta para a câmara aí sim o movimento tem que ser lá na câmara isso, isso aí é assim que funciona é assim que funciona eu coloquei lá na minha postagem manifestação nariz de palhaço bateção de panela aquilo não sei o que lá na porta da prefeitura aí o prefeito vai anunciar ó, VT que ele é absurdo isso vai ser devolvido para a câmara aí nessa devolução para a câmara a câmara pode derrubar o veto do prefeito né e aí sim nesse devolver para a câmara aí a manifestação acontece na câmara é assim que tem que ser o trâmite do negócio só para orientar a galera aí não sei se é a Rose que está não sei se é a Rose que está liderando sinceramente não sei eu sei que não é Melissa não sou porque eu não tenho condições quarta-feira de manhã marcaram para quarta-feira de manhã eu nem poderia estar como é que eu vou estar em dois lugares ao mesmo tempo se eu estou dando aula pode não adiantar a Rose está dizendo que quarta-feira na câmara não adianta se o projeto não estiver tem que esperar chegar lá aí o que acontece quando você faz um negócio desse sem coordenação aí tem gente que vai lá no movimento e acaba quando percebe uma certa desorganização o cara vai embora e não volta mais aí enfraquece o movimento esse é um grande detalhe também uma coisa uma dica importante aqui para o cara que trabalha com manifestação a manifestação ela não pode ser feita com coração a manifestação tem que ser feita com tecnicismo inclusive com a mesma cabeça do político que o político vai driblar você vai dizer que veta aqui mas daqui a pouco não tem aí um negócio aprovado que ninguém viu o vereador está no chat aí dizendo que foi aprovado que não sabe disso a informação que a gente tem é que foi aprovado por unanimidade como é que pode? tem alguma coisa errada nesse negócio tem alguma coisa esquisita aí nesse negócio então sabendo disso quem se manifesta quem se organiza contra isso tem que ter a cabeça maliciosa também não adianta chegar lá com coração porque tu vai ser driblado igual o Ronaldinho Gaúcho driblava seus adversários tem que ter uma cabeça maliciosa também olha eu vou ficar aqui gritando os caras vão mandar pra lá mas quem vai levar como é que é isso que hora que foi como é que não foi tem que ter essa liderança tem que ter esse comando não adianta só fazer espuma porque senão não vai ter efeito o negócio e aí quando você não tem o resultado as poucas pessoas que aparecem pra fazer isso elas acabam saindo de banda esse é um ponto importante deixa eu te falar uma coisa deixa eu te falar uma coisa pra Rosa vamos participar de todas as reuniões da Câmara eu sinto te informar meu querido nós do Participa participamos de todas as sessões sabe o que acontece eles marcam sessão pra seis e meia sete horas eles ficam uma hora de porta fechada negociando o que vai ser aprovado e aí eles veem aí começa depois de uma hora e meia de atraso eles chegam no plenário leem a pauta e aí a mensagem número 024 você não sabe sobre o que que tá sendo tratado você não sabe o que que tá sendo falado eles leem muito rapidamente que a prova permaneça como está cinco minutos amiga é isso que acontece tô mentindo Flávia Azevedo Flávia Azevedo tá lá a gente foi o ano de 2019 todo é isso que eles fazem eles eles conversam entre eles a porta fechada maior falta de respeito com o cidadão depois eles reclamam que o cidadão não vai na sessão da câmara que eles deixam a porta aberta e vai meia dúzia de gente que a sessão é online mas tem dez pessoas participando eles mal usam a tribuna eles só usam a tribuna para chamar a atenção do povo ou para brigar entre si para discutir projeto nunca vi nunca vi ser contra a um faz a favor um sustenta a favor outro sustenta a contra o outro acompanha o voto de um nunca teve isso nunca teve acho que nem antes dentro do participa está em todas está em todas as sessões nunca houve isso eles fazem isso eles simplesmente fazem a reunião a portas fechadas chegam com a votação no plenário resolvida e a gente fica lá batendo palma maluco é isso que a gente está falando e a gente esguelou em 2019 que não há transparência não há respeito ao cidadão que vai nas sessões porque eles não discutem nada no plenário eles discutem tudo a portas fechadas reunião a portas fechadas às vezes de uma hora uma hora e meia a gente fica lá batendo fica lá esperando numa falta de numa falta de respeito tremenda tremenda isso é que precisa acabar tomara que os seis que entraram agora eles tenham um comportamento um comportamento diferente como provavelmente essa lei aí deve ter sido discutida na sala das reuniões porta fechada nas salas da reunião e chegaram para uma votação não houve votação como é que pode ser vetado como é que chegou na prefeitura um projeto de lei não votado não tramitado como é que pode ser vetado algo que nunca existiu passa a existir esse embrólio vai ter que aparecer esse angu está com caroço e o caroço vai aparecer dizem que filho feio não tem pai né mas se ele está dizendo aí provavelmente Flávio disse isso porque ele deve estar mandando ali no whatsapp de Flávio como que é o trâmite então ele deve estar lá como um ponto eletrônico falando para Flávio Flávio aconteceu sim a votação porque Flávio não estava lá foi lá de manhã eu liguei para Flávio não foi? eu te liguei você falou que não que tinha passado rapidinho lá provavelmente Humberto Belch está ali dando dizendo que houve o Claudinho está dizendo que não teve a votação inclusive Flávio já tinha dito que na sessão viu o Claudinho perguntando se ia ser pautado e ele disse que não ia ser pautado como pode ser votado algo que não foi pautado sessão extraordinária que Claudinho não foi? convocação de sessão extraordinária tinha que estar para todos os vereadores Claudinho não foi o cidadão tem direito a ver o processo alguém deu o processo? eu vou fazer eu vou fazer amanhã eu vou fazer se você der entrada você tem direito de ver o processo de ver esse processo o processo que tramita e aí você vai ver as datas as datas devem estar lá eu quero a cópia eu quero a cópia porque eu quero ver quem assinou a unanimidade qual foi a unanimidade? a unanimidade exatamente chega de achar que o povo é bobo é disso que a gente está falando Flávio é achar que a gente não conhece o trâmite legislativo que a gente não conhece regimento que a gente não conhece lei orgânica que a gente não conhece lei de responsabilidade fiscal tem um monte de coisa um monte de coisa errada nessa história aí ah, pensei que você estava falando eu só acho eu só acho para a minha amiga Rosa que está aí que não adianta ir quarta-feira para a Câmara a não ser que você tenha a notícia de que o prefeito vetou e devolveu para a Câmara aí beleza e se enquanto o prefeito não vetar ou não fizer lá o que tiver que fazer não adianta ir para a Câmara já está lá na prefeitura tem que publicar o veto isso demora isso tem trâmite burocrático entendeu não adianta ir para a quarta-feira para lá sabe simplesmente não vai estar na pauta nem vão falar nesse assunto é porque lá tem a ordem do dia tem a ordem do dia não é isso? fica lá no quadro é a ordem do dia entendeu? então e só está tendo uma exceção e ninguém vai tocar no assunto porque já está na prefeitura a merda já está feita agora agora é importante acompanhar a publicação disso acompanhar a publicação ficar de olho isso que é trabalhoso minha gente é o ficar de olho é o ficar atento atento aos dribles atento aos dribles atento ao fim de que vai não vai acaba indo porque essas coisas acontecem eu não tenho dúvida que vai acontecer um drible aí pelo que eu conheço dessa grampiagem há bastante tempo vai haver algum momento assim como Melissa foi para a prefeitura que ninguém viu daqui a pouco volta também que ninguém vê entendeu? não tem isso você mesmo está dizendo aí já está lá eu nem sabia que estava lá eu não sabia que estava lá na prefeitura eu tenho protocolo pois é então já está na prefeitura então se está na prefeitura ele foi ninguém viu então assim é bom ficar observando que daqui a pouco volta e ninguém vê também quando vê ou está aprovado ou está não sei o que atento gente atento é por isso que eu estou dizendo que não adianta fazer a gente quer só esclarecimentos seria importante para o presidente dar um esclarecimento aconteceu isso não aconteceu isso ninguém está dizendo a falha é uma comunicação horrorosa exatamente a falha é de comunicação primeiro não precisava tirar a sessão do ar para que tirar a sessão do ar para que tirar a sessão do ar então quando tira a sessão do ar quando exclui a sessão você traz uma série de suspeitas de desconfianças em relação a isso não precisava tirar a sessão do ar deram mole e segundo já não votou faz uma nota uma nota oficial uma nota oficial declaramos por isso por isso por isso quem concordar concorda quem discordar discorda e te abenço eu acho que o que falta é essa tranquilidade de virar público a grande falha que eu vejo aí é essa o absurdo de tirar a sessão do ar uma bobagem uma bobagem e depois uma fala acabou não precisa ficar discutindo então recado aí para o próximo presidente da câmara recado aí para o próximo prefeito para a galera que lida com política não precisa você ficar discutindo com as pessoas não perca tempo com isso coloca lá a sua a sua versão dos fatos porque que aconteceu isso e depois acabou encerrou alguém vai concordar alguém vai discordar alguém vai achar que você é um bom filho da mãe outro vai achar que você é santo né e te abençoa o que está faltando é isso o que eu percebo é que as pessoas não tem essa aliás é histórico isso né aqui o meu posicionamento é esse ponto aqui no Conexão Invadida está tão claro isso aqui Mel é contrária ponto e apresentou aqui as argumentações dela eu sou favorável ponto e não vou ficar aqui escondido atrás do não sei o que não sei não sei o que mais é essa seriedade que as pessoas precisam ter ponto gente encerrou é isso que eu acho que falta nesse momento agora também antes da gente mudar de assunto não adianta a gente ficar putinho da vida porque agora já foi também pessoal não adianta reclamar do presidente da Câmara e o presidente foi reeleito não adianta reclamar de fulano ciclano e trajano porque vários foram reeleitos e ainda tem a discussão da presidência da Câmara que essa semana eu vi um movimento para que o presidente fosse o Eduardo Soares porque ele tem mais voto acho que cabe também Melissa um esclarecimento sobre isso já avançando um pouquinho gente o sujeito teve 5 mil votos são quase 10 horas da noite meu Deus do céu a gente fala muito não, mas não tem jeito cara o sujeito pode ter tido 5 mil votos e o Dudu 352 depois que eles chegam lá que viram vereador acabou isso todo mundo tem peso único é vereador encerrou o assunto só para você que também acompanha ter uma ideia o presidente da Câmara dos Deputados o Rodrigo Maia teve 70 mil votos para deputados e ele é o presidente da Câmara dos Deputados comandando deputados que tiveram um milhão de votos um milhão e meio de votos 700 mil votos o presidente é um cara que teve 70 mil votos por quê? porque quando chega lá no colegiado encerrou o assunto é todo mundo igual é isso que a gente precisa entender porque a política que funciona lá no ambiente político ela é diferente dessa política partidária nossa aqui fora que às vezes nós discutimos com fígado com coração e com outras coisas mais agora os vereadores são todos iguais e vão disputar a presidência da Câmara não tem esse negócio de o mais velho o que tem o pé maior o que tem o nariz maior o que torce com o Flamengo não tem isso são 11 vereadores eleitos e o presidente vai sair daí não importa se um chegou com 352 ou chegou com 1.600 e tal isso não importa o que importa é que são vereadores que irão pleitear vão voltar pelo cargo é assim que funciona fala, Géo então quero só esclarecer a Rosa está falando que foi lá amanhã aonde e que horário que vocês marcaram de manhã até meia dou aula se for tarde até posso mas de manhã dou aula só quero lembrar também que uma lei aprovada ela pode ser revogada por uma outra lei aprovada então já fica aqui o nosso pedido ao prefeito eleito que faça uma mande para a nova Câmara o pedido de revogação desse absurdo se ele é mudança de verdade se ele é mudança que o Rio Bonito acreditou que ele seria já começa dando esse bom exemplo revogue renuncie e revogue esse aumento desse mas no caso mas a lei que o prefeito novo vai mandar para a Câmara é pedindo para para não aumentar só o salário dele e do vice porque se isso atingir é e o secretário porque se atingir o salário dos vereadores os vereadores caçam ele mas os vereadores é o que eu expliquei aqui do décimo não importa não importa ele vai mandar os 7 milhões já está lá na lei orçamentária para 2021 a sua ideia é muito boa a sua ideia é muito boa mas já deixo a dica aqui para o próximo prefeito se você atendeu a ideia de Melissa de mandar a lei para poder acabar com a outra mexa no seu salário do vice dos secretários se você inventar de mexer no salário do vereador vai caçar você fica bem dito isso aqui que é assim que as coisas funcionam mas resolve nova lei revoga a lei anterior ele pode revogar é prerrogativo do prefeito porque é prerrogativo inclusive de leis que versam sobre sobre orçamento o prefeito tem legitimidade para revogar inclusive não só de vetar mas de revogar mas aí Melissa não sei porque tem coisas que tem que ser diretamente vindo da câmara daquela lógica de responsabilidade aí sinceramente eu não sei como é que é como essa assim como a câmara não pode aumentar o salário do servidor ela só pode aumentar o salário do prefeito dos entes ali a câmara por si só não pode aumentar o salário do servidor ela ela pode aumentar o salário do do só o prefeito pode o prefeito pode fazer uma lei que ele renuncie ao aumento mas olha só mas vamos lá mas vamos lá vamos entender aqui comigo eu lembro que Solange diminuiu o salário dos secretários lá em 2013 e depois a justiça mandou devolver o salário de todo mundo do lugar e ainda teve que devolver a grana do pessoal você lembra disso? é porque foi pro decreto lei só pode ser extinta por lei entende? não pro decreto decreto é porque eu lembro que teve esse negócio Solange queria aumentar o número de secretarias aí diminuiu o salário dos secretários não sei o que fez lá uma uma miscelânea lá resultado o advogado Valdir Júnior hoje está deitando enrolando porque todo mundo entrou na justiça e está ganhando o direito de receber aquele desconto que foi feito lá atrás e a justiça mandou devolver a coisa aconteceu isso também que foi pro decreto tem que ser a lei tem que precisa passar pela câmara né? pra poder ser aprovada aí os vereadores aí essa essa não mas Melissa aqui foi por lei também eu lembro que eu estava presente na sessão eu lembro da presidência da câmara que eu acho que era reis na época fazendo uma explicação de porque que estava a câmara aprovou teve uma lei teve uma lei sim aqui foi lei então tem que vetar tem que vetar mas aí esse negócio esse negócio não vai pra frente não por causa do prazo é então eu assim em relação a essa questão do do prefeito depois mandar essa esse instrumento aí eu acho que está arriscado não colar por conta disso porque eu lembro que a câmara não foi nem logo em janeiro não os carros as secretarias foram criadas assessorias especiais aí isso aconteceu foi em abril março abril mais ou menos que ela mandou a lei para a câmara a câmara aprovou e mesmo assim depois a justiça determinou que os salários voltassem para onde eram e se devolvessem se não for tramitado direitinho vence facilmente na justiça aqui ó a Marinete está até falando o escritório de Valdir e Thaís entra com esses processos da prefeitura e ganha todos pois é é isso aí eu falei aqui do Valdir é mas o o artigo 21 da lei de responsabilidade fiscal torna de nulo de direito de pleno direito é nulo qualquer aumento de despesa em menos de 180 dias final de um lugar essa argumentação acho que é a mais assim é plausível de todas né por conta da que aí é preto e branco acabou é nulo né a gente até entende eu particularmente entendo faz sentido o que você está dizendo não sei vamos agora ver como é que eu só sei que eu vou pedir lá na câmara a gente vai oficiar lá para poder ter acesso a cópia de todo o processo de todo o trânsito e aí tem prazo de 10 dias para ele responder né se ele não responder ele está incorrendo em crime de responsabilidade a minha amiga Patrícia Brito está dizendo que isso ficou marcado na história desses vereadores né eu acho que por isso que eles serão todos reeleitos em 2024 Patrícia porque a galera gosta não é isso não é porque eles fizeram isso depois das eleições se eles fazerem isso antes das eleições duvido que teriam dinheiro para comprar o voto capaz de reelegê-los aí é que seria outra história foram reeleitos porque fizeram isso depois das eleições na verdade uma sessão depois das eleições fica até nítido fica até nítido depois que você pegar o processo que você disse que vai pedir né vai fazer um pedido para ter acesso dá uma olhada nas datas para ver se foi realmente depois das eleições eu tenho essa curiosidade eu tenho um diabinho aqui que está me soprando que eu acho que pelo que eu conheço o negócio já está aprovado há algum tempo e só foi estartado agora o processo acho que isso é possível já esteja acertado então mas teve não foi votado em plenário a última fase do processo legislativo é a votação em plenário não se vota as portas fechadas as portas fechadas pega o processo depois você me diz eu estou curioso mas se for estartado depois se for sancionado mesmo que eles tenham feito isso lá em março foi sancionado menos de 40 dias entendeu não importa se for votado há 100 dias atrás o prefeito vai sancionar há 40 dias o que vale é a data da sanção não não mas agora agora eu estava observando não agora eu estou aqui pensando na questão das datas porque a gente fica muito concentrado nessa questão de depois das eleições aproveitou que está depois das eleições talvez o estardalhaço esteja acontecendo depois das eleições mas é possível que antes o assunto já estivesse sendo o vereador Claudinho perguntou na sessão se ia ser pautado Flávio o vereador Claudinho perguntou na sessão se ia ser pautado na coisa ele disse que não sim eu vi eu vi a pergunta como que pode ter sido o negócio anterior se não foi pautado se o presidente disse que não foi não foi pautado para votação em plenário pega o processo para você ver aí a gente volta a conversar que eu estou aqui com a impressão que impressão ou ponto eletrônico não não estou com a impressão você está falando mas o tempo de casa que eu tenho eu já vi isso acontecer antes já vi isso acontecer antes já vi isso acontecer em Tanguá já vi isso acontecer em Itaboraí já vi isso acontecer aqui em Rio Bonito e outras oportunidades que quando você vai ver o processo ele é datado lá de maio ele é datado lá de abril entendeu e aí o grito vem só depois mas aí é beleza se for datado de abril tem que estar na sessão de abril aí a gente abre a sessão de abril ela sumiu a sessão de abril que coisa é o que eu estou falando mas aí quando vai para o Ministério Público eu quero ver tirar do ar o Ministério Público vai aí tem uma ata tem uma ata que não foi ata que não foi assinada vai estar piorando a situação porque pensa comigo se é nulo como é que eu não gosto dos atos nulo de pleno direito já é nulo precisa de nada não precisa nem transcorrer o processo só vai para o Judiciário mas por que que é nulo de pleno direito como é que eu não gosto do prazo aí 180 dias para o final de mandato não pode ter aumento de despesas a 180 dias do fim do mandato eu não ficarei surpreso se aparecer uma data aí que atenda esse requisito não ficarei surpreso mas vamos lá pega o processo depois a gente conversa mas não depende da Câmara o processo pode ter tramitado mas ele mandou só agora para lá a data de agora do ofício de agora é que vai contar eles aprovaram o processo legislativo termina na sanção do veto e aí volta ele finaliza se for vetado finaliza na queda ou manutenção do veto o Flávio isso teria que ter sido aceita 180 dias atrás mesmo que eles tenham feito isso lá em abril não importa mandaram agora agora que está valendo entendi vigorar é uma coisa vai vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021 vigorar é uma coisa a lei passa a ter cumprimento quando ela é sancionada ou quando cai o veto no caso de vetada né então assim o trâmite dela está 40 dias 45 dias no final do mandato existe se a gente não estivesse atento existiria se a gente não estivesse atento ao prazo não soubesse de lei existiria mas tem um povo que votou de Marte e é enjoado o povo que votou de Marte nessa nessa última nesse último foguete que chegou aí nós somos um povo enjoado aí um troço enjoado naquela história quer me enganar me dá bala só não subestima a nossa inteligência tomara que você tenha razão por falar em enganar e dar bala né a gente não pode deixar de comentar aqui outra situação que tomou conta também da noticiária semanal até para dar um esclarecimento aqui para as pessoas né eu acho que toda a galera que está assistindo a gente deve ter assistido deve ter assistido deve ter assistido deve ter recebido em seu whatsapp a a mensagem né do lockdown né que aconteceria no dia 20 né que foi um tremendo engano né e a notícia até com a pauta do jornal Folha da Terra né com a logo do Folha da Terra Folha da Terra colocou uma uma um esclarecimento uma nota explicando que não tinha nada disso né que era uma notícia repetida de 20 de março de 3 foi declarado 321 lá de março aliás nós trabalhamos muito isso aqui na época da do início da pandemia por isso que ele publicou ele era responsável por essas informações da pandemia ela trazia sempre isso a prefeitura também é a prefeitura também fez uma nota né dando essa dando essa explicação e acabou que depois né descobriu-se que era um engano né do nosso amigo Nadelso nosso parceiro aqui de conexão né e que a gente até tentou orientar Nadelso né e mas ele deu ela uma explicação de que estava medindo os fluxos de audiência dele né é então só pra só pra fazer esse registro aqui pra orientar as pessoas nada passou de um tremendo engano e de um teste lá de do nosso amigo Nadelso né depois até sumiu ainda não sei se ele cancelou o Facebook não sei o que aconteceu exatamente mas é eu fiquei surpreso né eu tava na trilha no mato e quando eu cheguei achei essa doideira aí aí quando eu olhei a data de 20 a data de dia 20 né o décado 321 eu falei cara a pessoa se confundiu e eu nem imaginava fiz até duas notas no Facebook sobre isso nem imaginava que fosse Nadelso é e aí ele deu uma explicação tava testando o nível de audiência dele né e tal mas acabou trazendo uma série de transtornos e de preocupação desnecessárias aí pra pra população né eu tava com a menina por exemplo lá que uma das meninas que tava na trilha comigo trabalha em mercado e eu vi ela recebendo inúmeros apps lá de pessoas perguntando se o mercado tava fechado se ia abrir se ia ter mudança como é que era isso gente desesperada né nosso povo é meio destrambelhado né não tem aquela coisa de parar pensar refletir olhar direitinho né e a gente sai compartilhando tudo quanto é coisa que recebe sem analisar direitinho então sexta-feira foi uma sexta-feira de feriado de pânico em Rio Bonito por conta dessa 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 postagem lá do nosso amigo Nadelso mas nada passou de um Nadelso deu uma de Orson Welles né Orson Welles na década de 30 simulou a invasão dos mundos por discos voadores vindo de marketing né foi até documentado em um filme chamado invasão dos mundos teve gente nos Estados Unidos que se suicidou pulou da ponte achando que os ETs estavam invadindo o planeta na verdade era um noticiário né a TV estava apenas começando a sua a sua vida né e o Orson Welles simulou essa invasão do planeta da terra e isso gerou uma confusão desgraçada e foi uma confusão tão grande essa situação do Orson Welles que a gente estuda na faculdade seis meses de um período essa loucura que o Orson Welles fez né a gente estuda o efeito da comunicação na cabeça das pessoas né e Nadelso em menor escala ele quase que repetiu o Orson Welles em Rio Bonito quando ele fez aquela compartilhou aquela nota de Matos né na questão do lockdown então nada minha gente nada passou de um até uma irresponsabilidade do nosso amigo né porque isso gerou uma série de transtornos aí ao longo do dia eu recebi mais de 200 mensagens perguntando como é que era isso como é que não era e tal é isso fala Mel acho que você tem que orientar aí também né é na hora que ele publicou eu estava online na hora e como eu que ficava responsável pelos decretos eu quando eu vi a publicação dele ele não tinha data mas eu quando eu bati o número ele deu azar que 20 de março também foi uma sexta-feira igual 20 de novembro e aí quando eu fui no site da prefeitura que eu peguei o 321 que era de 20 de março eu logo voltei na publicação dele tinha um minuto de publicação eu falei Nadelso isso aí tá tá errado você publicou uma matéria de março quero crer que você não abriu pra ler isso seria pior ainda Marcelo Cardoso ele logo embaixo falou assim amigo assume que você compartilhou sem ver apaga e tá tudo certo isso foi a um minuto o estrago seria muito pequeno né mas ele resolveu bancar e aí mais pessoas começaram a perguntar se aquilo era verdade aí começou a dar aquele fluxo né no final ele falou assim eu não vou tirar é não vou tirar é fluxo eu tô medindo fluxo enfim ficou ficou muito feio né porque assim algumas pessoas né é pintaram aquilo e mandaram pra um monte de gente eu recebi quatro vezes o meu whatsapp em questão de cinco minutos a gente não tem noção de como isso vaza como viraliza no whatsapp o pessoal fez um print mandou no whatsapp uma lista de transmissão aquilo e aí tornou um pânico depois as pessoas começaram a me perguntar algumas pessoas você tá sabendo disso tá sabendo daquilo e assim é horrível né porque de fato é uma irresponsabilidade porque precisou que o jornal viesse a público precisou que a prefeitura viesse a público num feriado as pessoas tiveram que se manifestar e até hoje tem gente que não pergunta tem gente perguntando aqui inclusive no chat porque isso o que que acontece as pessoas elas recebem de pessoas que tem credibilidade com elas é isso que a fake news é perigosa é nesse aspecto porque ela pega um fato verídico aconteceu aquela imagem ali ela existe pega uma coisa inverídica que é a data de agora junta aquilo aquilo vira uma meia verdade e aí de quem você recebe te legitima aquilo não foi na Delson aí tipo assim não foi Flávio Azevedo que me mandou não recebi de Flávio Azevedo recebi de Nadeus recebi de Melo aí você você legitima aquilo aquela mentira isso a fake news ela só tem essa repercussão toda primeiro porque junta um elemento de verdade um elemento enorme de mentira e a pessoa que compartilha ela tem credibilidade naquele núcleo que ela compartilha então ninguém vai testar a veracidade daquilo por isso que as fake news elas são assombrosamente nos grupos de família nos grupos de igreja nos grupos de amigos porque em suma são pequenos grupos de pessoas que se respeitam e que se dão credibilidade umas às outras se você pegar o Mel e botar um negócio num grupo que ela nunca participou às vezes vai passar desapercebido mas como se você colocar alguma coisa na sua família a sua voz tem peso para aquelas pessoas e elas não vão nem abrir e clicar e ver se aquilo é verdade não se o Mel está passando Mel sabe está sabendo entende então assim isso que é perigoso então quem tem quem tem publicidade quem em casa de Ladélcio que é uma pessoa pública que as pessoas vão lá na página dele escutam o que ele fala comentam a gente tem que tomar muito cuidado Flávio Azevedo até eu agora no Conexão a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente compartilha o que a gente fala porque as pessoas têm em nós uma credibilidade de informações que a gente não pode ser falando qualquer coisa ou compartilhando qualquer coisa sem que a gente tenha realmente checado aquilo visto aquilo realmente é verdade porque a nossa credibilidade é colocada como referendo como legitimador daquela falsa notícia deixa eu mandar um abraço para o Marcos Barreto que está acompanhando a gente para o meu amigo Tardelli Rodrigues grande Tardelli meu parceiro de trilha abraço Tardelli obrigado aí pela sua pela sua companhia então é isso que a gente espera que fica aí essa versão Rio Bonitense eu pensei que ele tivesse me bloqueado porque aí eu recebi uma notificação e cliquei para ver na página dele aquilo sumiu falei rapaz o Adelson me bloqueou aí depois eu fui vendo que todo mundo também não estava conseguindo acho que ele deu o ano trabalho acho que ele suspendeu a página dele mas está movimentando lá o café filosófico deve estar de olho na galera por outra página na página do café filosófico é isso gente seria muito mais simples se ele tivesse apagado feito um outro post dizendo infelizmente eu compartilhei um link que não era verídico estou me desculpando e tem que seguir erro é normal mas eu acho que não é nem a galera cobrando acho que é ele mesmo se cobrando e não permite esses erros o Adelson tem muito disso ele mesmo se cobra muito e já que o Conexão Invadida tem o papel de ser didático pelo amor de Deus recebeu uma notícia dessa vai na minha página vai na da prefeitura vai na da folha da terra vai na da mel cardoso não sejam preguiçosos meus amigos dá um confere pelo amor de Deus a gente tem que parar com esse negócio comendo comida pronta a comida chegou abriu a lata de sardinha bota um salzinho bota um azeite para dar uma melhorada não incrementada a gente tem a gente tem a responsabilidade a gente tem essa responsabilidade sempre tem as pessoas que nos colocam em pessoas que nos colocam num pedestal de credibilidade eu fico muito satisfeito com isso mas tem que ter cuidado gente dá uma conferida dá uma olhada no outro procura saber para não acontecer de estar compartilhando essa notícia por exemplo quando eu vi a primeira coisa que eu fiz quando eu consegui ter internet foi entrar na página da prefeitura e entrar na página da própria folha da terra mesma coisa que eu fiz eu fui na página da prefeitura só para confirmar a data porque o decreto eu sabia que era antigo pois é entendeu olhei na página da prefeitura não tinha nada olhei na folha da terra não tinha nada falei pois aí eu já entendi olhei o calendário 20 de novembro eu falei cara alguém pegou aqui o 20 de março e acordou sem saber onde estava e associou errou isso acontece mas recebeu uma notícia dessa dessa monta desse impacto é da onde confere procura saber dá uma olhada não vai logo compartilhando nessa nessa avidez e o que me deixa mais preocupado Melissa não é só isso é que depois que o jornal Folha da Terra informou que era é uma notícia equivocada depois que a prefeitura veio a público trazer a informação é 80% das pessoas que compartilharam o equívoco do Nadeus não tiveram a responsabilidade não tiveram a hombridade não tiveram a a a cidadania de compartilhar também o desmentido da prefeitura Folha da Terra né e aí ficou circulando aquela porcaria né que parece que a gente só só tem o olho pra ver o que é desgraça só tem o olho pra ver o que é ruim né e quando veio o desmentido e o que me deixa incomodado não é exatamente a a a a versão Orson Welles do Nadelson o que me deixa incomodado são as pessoas que compartilharam e depois vendo que o desmentido foi feito pelo jornal pela prefeitura é compartilhar que se lasca né ah eu já sei que não é então tchau mas e a a o grupo da igreja da família do trabalho não sei de onde da faculdade que você botou aquela merda lá né ninguém teve o cuidado de repassar o desmentido do Folha da Terra e da prefeitura na mesma velocidade na mesma proporção que repassou a aquilo que não é verdade isso merece uma repressão também uma crítica também ao jornal Folha da Terra né as matérias deles não tem data isso também propiciou ao erro porque no corpo do texto eles iam no próximo na próxima sexta dia 20 e lá no topo geralmente se você entra no site do G1 no site do Estadão da Folha de qualquer jornal tem lá o nome de quem escreve e a data né a data tem lá a data o do Folha da Terra não tem na prefeitura quando você entra lá no site quando eu entrei no site que eu peguei tá lá dia 20 do 3 de 2020 logo no topo quem escreveu a matéria então fica também um pedido né também porque se tivesse data naquele do Folha da Terra quando você clicasse a primeira coisa de pequenininho era a data né não levaria assim a esse a esse mal entendimento que acabou acontecendo né eu acho que também serve de também de de experiência também do Folha da Terra online né que é esse jornal deles online pra pra botar a data né quem escreveu aquela matéria ali e e qual a data daquela matéria não importa quando que a pessoa sabia aquela matéria quem construiu o site do Folha da Terra tem que entrar no mecanismo de construção no layout de construção da do site e colocar lá mas eu acho que vale a pena né botar quem escreveu o jornalista que escreve né não 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 mas não é com a gente não quem construiu o site o web designer que fez o site ele tem que colocar esse start na hora que você posta já vem com a data da postagem no meu blog por exemplo é assim no meu blog no meu site é assim ele já é construído de maneira o que eu postar hoje vai ter a data de hoje né então eu acho que é importante né porque numa situação dessa quando a pessoa clicou ali naquele link ou o print já teria com a data já de início nem causaria esse transtorno todo né e assim uma outra questão também que vale a pena a gente esclarecer até a Letícia está comentando aí de repente ele suspendeu a página para acabar os compartilhamentos o problema é que a galera printa o problema Letícia é que a galera printa e bota o print no WhatsApp e o WhatsApp ele é muito mais veloz do que o Facebook então mesmo que você tire do ar no Facebook não tinha necessidade de tirar do ar era só apagar a bomba do post o que cai no WhatsApp já foi o problema é esse mesmo que você apague o que está no WhatsApp já foi já vai ser compartilhado para caramba esse é um problema também a gente tem que ter esse cuidado também eu recebi por exemplo eu recebi vários no WhatsApp mesmo que você na fonte lá no Facebook cancele exclua e tal quando cai no WhatsApp ele já já foi não adianta que o que o compartilha é o print e assim gente para finalizar aqui a nossa conversa falando de coisa boa a gente hoje teve o final da primeira etapa do circuito coelhos de voo livre lá na Serra Mariquere lá no Cavalo Russo por tabela eu preparei lá um circuito para receber turistas vai ser muito bacana o circuito que a gente preparou foi sexta choveu não teve evento mas não tinha nada muito marcado para sexta-feira também não era só uma abertura de que aconteceria se tivesse tempo bom sábado a galera conseguiu voar hoje também teve voo mas também teve chuva né e fica aqui a informação para os amigos que estão nos acompanhando a Serra Mariquere é a serra mas é a rampa é a subida mais pesada da nossa região não tem cachoeira secreta não tem rampa da Serra do Sandê não tem roncador lá é muito pesado então se você não tiver aí o devido preparo vá com calma vá com sua aguinha suba devagar e com tranquilidade tenta deixar o carro o mais próximo possível da subida da ladeira lá é muito pesado os três últimos peitos de ladeira então é bem pesado e a galera subiu voou foi bem legal o evento foi muito interessante e o próximo deve acontecer o segundo a segunda etapa deve acontecer em fevereiro já dentro do verão a gente torcendo deve ser em Lavras na rampa de Lavras e a gente torcendo para que um conjunto bom de pessoas esteja por aí e que essa preocupação com pandemia essas coisas todas esteja um pouco mais mais resolvida até lá então é isso uma outra notícia que eu gostaria de dar para os amigos que estão nos acompanhando é que na quarta-feira na CDL a partir de nove horas da manhã a gente recebe o Sávio Neves que é o maior empreendedor de turismo do Brasil e do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro com certeza do Brasil ele está entre os maiores é o dono do Aquarrio é o dono do trem do Corcovado esse cara sabe fazer o turismo render a gente recebe ele quarta-feira às nove horas na CDL e na sexta-feira Rio Bonito vai sediar o segundo encontro estadual de turismo rural aqui do Rio de Janeiro municípios de toda a nossa região de todo o estado estarão estarão presentes a partir de nove horas da manhã também com exposição dos nossos produtores rurais aqui mel biju essas coisas todas que se produzirão mel é bom na sexta-feira a gente vai estar divulgando isso a gente vai estar falando sobre isso ao longo da semana e é aquela coisa pena que eu não vou estar aí pena que eu não vou estar aí até recebi o convite para estar mas eu vou fazer aniversário de cada um ah que legal parabéns então a gente vai dar uma esticada pequenininha só para não perder aniversário de casamento leva as cinco crianças ou não leva? ah eu vou ter que levar dessa vez a gente não leva não mas eu vou ter que levar porque eles sentiram tanto esse final da campanha falei até falei com o pessoal que eles sentiram muito esse final minha pequenininha tem três anos ela sentiu muito essa pegada de sair muito cedo de chegar tarde e ela está muito sentida agarrada sabe aí a gente resolveu levar as crianças e aí o meu amigo Marcos Barreto aquela coisa expectativa realidade o Marcos Barreto está perguntando se precisa ter preparo para subir lá todas as ladeiras é bom ter preparo Marcos mas olha só vai na sua velocidade vai com a sua tranquilidade não precisa ser Rambo para subir lá agora precisa de tempo vai com calma vai tirando poto bebe uma água come alguma coisinha vai devagar vai apreciando a natureza o problema é que as pessoas querem subir numa velocidade grande para chegar logo rápido para poder voltar de pressa e ir embora para casa vá curtindo a natureza mesmo que você não tenha preparo vá com calma vai com calma vai admirando tem vários pés de banana ao longo do caminho tem mata tem de tudo é muito legal é estrada não é trilha é estrada até lá em cima na rampa vai com calma vai com tranquilidade leva uma boa reserva de água para tomar uma aguinha diz quando olha para trás tem uns cenários bem bonitos para tirar foto são 511 metros de altimetria 4,5 km aproximadamente subindo 4 km por aí assim então fica essa dica para você que quiser conhecer um visual novo lá de cima é bem bonito dá para a gente ver são três rampas lá em cima na Serra Mariquere uma você consegue enxergar a boa esperança nova cidade Parque André a Serra do Sandê a outra você consegue ver Saquarema Mombassa Igreja de Saquarema que é um visual para para Noroeste e e a a rampa sul que você fica de frente para o Morro de Catimbal e assim vale a pena sobe devagar sobe com calma sem praça de ir embora sem praça de ir sem ter compromisso para ir degustando e apreciando o caminho não 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 precisa ser rambo mas é bom estar com o seu seu corpo em dia com a sua saúde em dia com o preparo em dia e quem for de carro dá para ir de carro e moto até lá em cima também mas a estrada é muito íngreme carrinho mil vai ficar pelo caminho se não souber se não foi um perito de volante se não souber trocar as marchas direitinho se tiver a estrada molhada por conta de chuva cuidado escorrega muito que é muito íngreme hoje por exemplo o carro do vice-prefeito lá do vice-prefeito eleito Zé Américo caiu lá na Ribanceira juntou uma galera lá para puxar na descida porque na hora que estava descendo deu uma chuva escada e aquela pouca aguinha que caiu já foi suficiente para jogar o carro na Ribanceira então muito cuidado eu acho que a melhor forma de subir lá é com um veículo chamado tênis uma maravilha eu subo lá com esse tal de tênis eu queria dar os parabéns Flávio ao Marcos Violante a vocês do turismo da pegada eu tinha prometido que eu ia voar mas eu quero pedir desculpas ao Marcos Violante mas a minha família estava foram dias muito intensos de campanha esses últimos dias esses últimos finais de semana eu tenho uma pequenininha de três anos e ela estava muito sentida e a gente passou o final de semana segundo meu filho Theo igual a família da Matilda assistindo televisão direto nós morremos de rir que ele fez o raio X da família todo mundo largado no sofá largado na cama assistindo TV nós maratonamos um monte de filme infantil foi uma delícia mas eles estavam precisando então assim eu me dediquei a minha família nesse final de semana porque foram dias muito intensos e eles aceitaram de boa estavam aí junto na campanha a minha pequenininha estava cantando na rua na rede na raça vem com a gente vem com a gente e ela estava mas aí chegou no final tadinha ela já estava a mamãe você vai sair de novo então assim nós nos dedicamos aos nossos filhos nesses últimos sexta, sábado e domingo então por isso que não deu peço desculpa mas não vai faltar oportunidade tenho certeza parabéns pela iniciativa Rio Bonito despontando com vários eventos isso é maravilhoso isso é muito bom parabéns ao Rio Bonito visite Rio Bonito o convention é isso eu acho que Rio Bonito tem tudo para dar certo quando tem gente de boa vontade gente que ama essa cidade e que vai defender essa cidade desse tipo de política que a gente extirpou nas urnas a gente precisa agora ficar de olho se de fato ela foi extirpada ou se ela foi só golpeada é isso que a gente vai presenciar nos próximos anos espero tenho acreditado e acredito de fato que eu acho que a gente extirpou mas poder é poder já quero ir me despedindo aqui nessa fala final a gente vai estar atento aí nesses quatro anos e as pessoas onde você estava nos últimos 28 anos no mesmo lugar que você querido querida no mesmo lugar que você estava em lugar nenhum em Marte ninguém estava fiscalizando nada isso não quer dizer que não nos impede de fiscalizar agora ah mas é porque o prefeito novo é isso a gente lutou para que saísse o prefeito o revezamento isso não quer dizer que ser um prefeito novo claro que a gente vai dar a ele condições dele governar agora nada que sequer pareça com os 28 anos de letargia que a gente viveu aqui de hibernação não contem com isso não vai ser né então boa noite para vocês já são 10h32 nós queremos agradecer a sua companhia a gente passou muito do horário né que a gente começou um pouquinho mais tarde e o assunto do aumento é um assunto que inflamou todo mundo e aí vou fazer uma dina dela se eu ofendi alguém com a minha fala peço desculpas mas mas eu acho que é necessária a gente não pode é voltar ao como induzido né acho que agora a gente precisa estar acordado a gente precisa ocupar as trincheiras com a nossa luta com o nosso amor a Rio Bonito e principalmente com a nossa consciência ativa política é isso que é importante né que a gente cobre do poder público o que ele entregue aquilo que ele prometeu na campanha isso que é importante porque a gente tinha que histórico do cara não prometer nada ganhava e como não prometeu nada não fazia nada mas agora a gente tem um plano de governo robusto né que se está no papel se precisa teria que saber como tirar do papel então é isso que nós vamos cobrar nada além do que foi prometido escrito prometido e registrado no TSE boa noite boa semana domingo que vem domingo que vem eu vou fazer na estrada se a gente estiver voltando eu faço na estrada no carro é deixa eu só lembrar para as pessoas que essa pergunta que fazem para Mel Cardoso de onde ela estava nos últimos 28 anos ela é extremamente cretina maldosa né e visa simplesmente desqualificar o trabalho que ela faz na condição de liderança tem uma senhora chamada Solange Oliveira que ela está em todas as minhas postagens publicando horrores ela tem lá um negócio de peixe 10 acho que ela trabalhou com peixe quero inclusive dizer aí se você conhece peixe ou qualquer um que trabalhou fale com ela porque ela está sendo deselegante ela está inclusive cometendo crime de calúnia ela está dizendo que eu peguei o dinheiro da covid é onde eu estava que eu não vi os 16 milhões a covid está no meu bolso que eu estou cobrando novos prefeitos porque eu estava mamando na teta e peixe vai acabar com a teta que eu estava mamando gente pelo amor de Deus avisa essa senhora pelo amor de Deus que ela está cometendo crime inclusive eu já fiz prints estou sinceramente pensando em tomar as medidas de cabelo porque eu acho que ultrapassa aquela gracinha que às vezes a pessoa vai e fala entendeu ultrapassa a gracinha que a pessoa fala que é você você estava onde eu até tento responder ela estava no mesmo lugar que você mas essa senhora ela está assim destrandalhada ela comentando em tudo a mesma coisa e quem é você para falar isso onde você estava quem conhece eu moro em Rio Bonito há não sei quantos anos você é quem você estava onde eu nunca vi você e aí agora começou com essas falas ofensivas bem ofensivas inclusive me deixou muito chateada ontem fiz alguns prints já mandei para o advogado processa é já mandei para o advogado porque as pessoas não acham que a internet é terra de ninguém entendeu aceito quando eu digo que esse tipo de questionamento ele é cretino é porque eu estou há 15 anos aqui falando e cadê a dona Solange para me acompanhar nas minhas falas não vi ela e tantos outros que fazem a mesma pergunta Melissa porque a dona Solange é uma pessoa que tem a coragem de vir a público fazer esse questionamento indelicado deselegante mas pelo menos ela vem falar e tem um monte de gente que faz a mesma pergunta mas faz nos bastidores faz nos grupos de whatsapp que às vezes você não tem conhecimento faz em ambientes que você não consegue acompanhar não consegue ter ter notícias de que estão perguntando e eu já vi muita gente comentar isso então para as pessoas que fazem esse tipo de questionamento fica aqui algumas observações que eu acho eu penso que é cretino sacana deselegante esse tipo de pergunta porque eu olho lá no meu grupo de seguidores de pessoas que estão ali junto comigo nos meus questionamentos nas minhas manifestações no meu ativismo ao longo dos últimos 15 anos eu não estava em Marte eu estava aqui e essas pessoas não faziam parte então isso é cretino isso é pessoal com vocês isso é tentando desqualificar o seu trabalho entendeu se a pessoa que estivesse perguntando isso estivesse nesse mesmo ambiente que eu estou há 10, 15 anos pleiteando lutando eu acho até que o cara poderia perguntar isso agora quem também não estava aqui e acho até que não veio de Marte ainda esse tipo de pessoa não veio de Marte ainda não está em outra dimensão acaba atrapalhando o nosso processo a Patrícia está até falando ali os perfis fakes pois é mas o perfil fake Patrícia tem alguém de verdade por trás então a gente tem que dar uma escolachada dessa maneira que as pessoas eu estava falando com ela eu estou defendendo inclusive ela a gente está falando de uma situação que inclusive inclui ela como cidadã ninguém está questionando o Peixe ninguém está dizendo que ele está fazendo A, B ou C não é nem sobre isso o cara nem entrou é, entendeu é uma coisa absurda a pessoa sabe o que eu falei para ela? deixa de ser team leader sabe aquelas meninas que ficam com pompom nos Estados Unidos e uma pula em cima do ombro da outra faz umas peripécias um negócio para poder chamar atenção para o time o Peixe já ganhou nem precisa mais de team leader nem precisa mais mas esse é o grande detalhe eu sempre digo para as pessoas quer me impressionar participe do processo independente de você ter chegado agora independente de você ter chegado ontem independente de você ter começado ano passado o importante é começar o importante é dar a sua contribuição o importante é participar aí você vai me impressionar agora esse negócio de ficar enchendo o saco de quem está tentando contribuir por mais que eu discorde de alguns pensamentos que a Mel vai ter a gente está aqui junto conversando dialogando colocando as nossas opiniões as pessoas deixam aí seus comentários e vão discordar de mim vão concordar uma hora vão discordar outra é assim que se constrói a democracia discordando mas respeitando e debatendo e argumentando e em que que as pessoas tem as pessoas tem que entender que a campanha acabou tem gente que continua em campanha tem gente que continua em campanha do presidente eu não posso postar nada que vem a pessoa mas e o PT e não sei o que gente a campanha acabou ele é o presidente vamos respeitar o que ele se eu desconcordo ou discorda isso é uma outra coisa mas as pessoas ainda continuam em campanha e aí fica nessa torcida fanática isso só atrapalha o processo entendeu porque as vezes por exemplo o candidato nem sabe o prefeito ele nem sabe que está acontecendo isso e ela está ali com aquele negocinho do PT10 e ela falou assim porque eu fui a líder dos fiscais de PT10 sabe pelo amor de Deus o que que é líder de fiscal de PT10 na campanha me fala que cargo é esse é isso então gente uma boa noite a todos um abraço grande Mel prazer eu vou te dar folga domingo eu vou te dar folga domingo porque eu vou ter a sua volta você merece esse presente de casamento nós vamos te dar esse presente de casamento domingo você folga volta com calma volta tranquilo volta aproveitando sua família se eu tiver vindo dependendo do clima eu te mando uma mensagem se eu tiver já chegado eu te mando uma mensagem não não você já está liberada porque aí eu me organizo também pra esticar o meu domingo fica tranquilo então beleza então não teremos conexão então pessoal olha só no domingo deixa eu olhar aqui no domingo 29 nós não teremos nós vamos dar esse presente aí de casamento pra Mel ela vai lá curtir com a família e nós voltamos no domingo 6 de dezembro a nos encontrar aqui para mais um Conexão Invadida né é uma boa noite a todos muito obrigado pelo carinho sejam todos sempre muito bem vindos né a galera que concordou a galera que discordou né esse aqui é um ambiente democrático nós apresentamos nossas ideias você concorda você gosta você discorda não gosta e assim nós vamos crescendo juntos né isso que é extremamente importante sempre um prazer te receber aqui bem vinda beijo beijo gente e eu vou Tardelli tá mexendo com você que você vai fazer lua de mel lua de mel da mel é beleza Tardelli consigo criança vai ser meia lua de mel mas tá bom minha amiga Patrícia por favor mande um abraço aí pro meu amigo Marielzinho né grande grande colega aí da enfermagem abraço gente a gente vai ficando por aqui um abraço grande tudo de bom beijo no coração uma boa semana pra todos aí de muita luta e de muita vitória se papai do céu quiser nos é quiser nos presentear né com as suas bênçãos aí porque sempre dá vontade dele Viviane Rodrigues Lima abraço pra você valeu gente tudo de bom e aí e aí